Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais adorável do que a minha, do que a sua, não é? A sua não tem nada de adorável. A minha não tem nada de adorável, ela é repudiável. Repudiável? Repudiável. Gostei dessa palavra, cara. Nome de um cachorro. Repudiável, vem cá. Repudiável. Gostei, cara. Só que aí você tem que cortar o i ali, tem que falar um j, né? Repudiável. 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 Vou pensar. O Paquito, como que vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Galera, é o seguinte, hoje você pode participar da nossa live maravilhosa, mandando aqui pra gente seu superchat com a sua pergunta ou com o seu comentário, que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Lembrando sempre que a gente lê aí as melhores das melhores perguntas ou comentários, então capricha bastante pra fazer valer o seu din-din, fechou? Exato. Eu queria deixar aqui claro um comentário que o Leni fez hoje, antes de começar aqui o nosso debate, que foi o seguinte. Se estávamos nós aqui, vou contar, viu, Leni? Vai me... Vou te entregar. O padre falou, preciso ir ao banheiro antes de começar o debate. O Leni falou, nossa, eu queria muito ver como o padre vai ao banheiro. Tô mentindo ou tô falando a verdade, Paquito? Nada mais que a verdade. Eu não entendi muito... Ô Leni, explique essa frase que você falou. Eu queria muito saber como o padre vai ao banheiro. Você acha que o padre não vai ao banheiro? É isso? Não, é porque... Não gagueja! A batina, né? A batina deve dar um trabalho ali na hora de levantar. Não sei se levanta, se abre, né? E outras questões serão debatidas aqui, né? Exato. Serão respondidas hoje. Respondidas hoje. Inclusive... Sua curiosidade será sanada. Exatamente. Porque padre é uma pessoa mais comum do que você imagina. Tem os mesmos problemas que a gente. Você acha que não tem flatulência também? É, eu acho que ele faz uma oração ali e aí Deus livra. Tira. Te remove. Ah tá, pode ser. Vamos tirar essas dúvidas. Antes de falar com esses dois senhores que estão aqui, que a gente vai fazer um debate muito de alto nível e muito legal, muito esclarecedor, eu quero falar da Insider que tá sempre aqui com a gente, não é, Paquito? Exatamente. Insider. Ó, época boa do ano chegando às festas. De Natal e Ano Novo, eu não sei vocês, hein, Paquito? Eu gosto muito do Natal, é uma época que eu, cara, sempre, desde criança, eu ia pra casa da minha avó, juntava as famílias do meu pai, da minha mãe, era muita gente. Pão doce que minha avó fazia, subir no pé de goiaba, mangueira, ficava, cara, eu tenho boas lembranças. E Ano Novo é aquele negócio, às vezes você lembra, às vezes você não lembra. É verdade. Depende do estado que você está. É verdade. E como eu sou um adulto e pai de família hoje, com certeza nos últimos anos eu tenho lembrado, não tenho bebido no final do ano, ou bebido muito pouco. Você é um cara que, você dorme e acorda, você acorda quando? Dia 2 de janeiro? Por aí, cara, é, eu, se fosse depender de eu lembrar da virada pra eu contar quantos anos eu vivia, eu estaria com 15 anos ainda. Entendi. Alguns anos da sua vida você não lembra da virada. Não lembro de ter passado. Então não conta essa virada. É, não passou. Então fechou. Você, nesse Natal, eu tenho certeza que vai trocar presente com amigos, com a família e participar do amigo secreto, amigo oculto pra algumas pessoas, né? Pra gente é amigo secreto. Lá no Rio eu acho que é amigo oculto. Com os amigos ou os colegas da firma. E a nossa sugestão pra presente esse ano com certeza é a Insider. A gente sabe que na hora de presentear algumas pessoas não gostam muito do presente que escolhemos. Porém com a Insider isso não vai acontecer, eu te garanto. Qualquer pessoa vai amar receber, porque quem não quer a famosa Tech T-Shirt, não é mesmo? Essa que eu tô usando. É, isso aí é maravilhoso. Um show de bola. E que, ó, e melhor ainda, que vai durar muito e a pessoa vai usar seu presente toda hora. Nossa dica de presente é o kit de Tech T-Shirts, pois é possível escolher diferentes tamanhos e cores. Então dá pra pegar o tamanho certo de cada pessoa e cor que você acha que ela vai mais gostar. Economizar com o nosso cupom INTELIGENCIA12 que dá quantos? 12% de desconto. em todo o site. Olha essa novidade aí, que legal. Nesse Natal, a gente tá com a campanha, tá valendo ainda? Tá valendo, tá valendo. Entrega garantida. Até o Natal? Até o Natal. Então até o Natal a gente tá falando pra você. Entrega garantida até o Natal ou seu dinheiro de volta. Então se você é de São Paulo, capital, e fizer sua compra até 18 de dezembro, a Insider garante a entrega pra você no Natal. Olha que bacana. Você recebe sua grana de volta se não rolar isso. E além disso, a Pedidos Insider está com novas embalagens de presentes pra você escolher. E se a pessoa presenteada, por acaso, quiser trocar o presente pra outra cor ou tamanho, pois você errou, que no caso do Paquito com certeza vai errar, não dura nem 5 minutos. É muito fácil e não tem custo adicional. É isso? Muito fácil, muito simples. Qualquer criança faz. Qualquer adulto se diverte. Qualquer criança se diverte. Qualquer adulto se fascina. Não requer prática, nem tampouco habilidade. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Menos de 5 minutos. Exato. Então tem link na descrição e QR Code na tela e presente pros convidados. Isso aí. Olha pro padre, pro pastor. Muito obrigado. Já tem o presente de Natal aí, hein? Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, gente. Ó, o padre já é da casa aqui, não é? Agradecer a presença dos dois. Claro de toparem fazer esse debate que a gente está querendo fazer faz tempo. Padre, tua câmera é aquela lá, você já é de casa, se apresente pro pessoal, dê suas credenciais, porque você está aqui. Vou falar você, tá? Pode ser? Pode ser. A gente já é amigo já. Tranquilo. Aquela mais alta na câmera. Se apresente. Eu sou o padre José Eduardo, sou sacerdote da diocese de Osasco, aqui em São Paulo. Sou também doutor em teologia moral, pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma. Sou pároco da Igreja São Domingos, em Osasco. E conferencista, professor, e assim por diante. Tá certo. Agora é contigo. Só que o Paquito, fala pra ele já aquele probleminha que a gente tem aqui quando a pessoa vem pela primeira vez, antes de ele se apresentar pra aquela câmera. Ah, é, esse cara ele se diz cristão, mas ele na verdade é da religião do interesse. Essa que é a religião dele. Teologia do interesse. Exato. Eu peço presente pras meus convidados. O padre já trouxe da outra vez. Como é a primeira vez, trouxe meu presente inútil. Trouxe, 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 trouxe. Eis aqui o presente inútil. Olha, olha aqui. Uma lâmpada. Uma lâmpada. Esse presente inútil veio de longe. Espera só um pouquinho. Que o Paquito suma, é o primeiro. Já gastei o primeiro. Cara, o primeiro eu já sei. Se eu sumir, eu vou sumir com o seu áudio junto, hein. Ah, tá. Não, não. Dá tempo de mudar? Vamos lá. Qual que é a história dessa lâmpada? A história dessa lâmpada é o seguinte. Durante alguns anos eu trabalhei levando grupos pra Israel. E eu ganhei esse presente aí numa... Lá em Belém. Em Belém. Cidade onde Jesus nasceu. E aí uma pessoa me deu de presente numa loja, porque eu sou brasileiro, e disse Ah, quero deixar isso aqui de presente pra você. E aí me deu. E foi alguma coisa que eu guardei durante muito tempo. E hoje, como é um dia especial, eu trouxe essa lâmpada. Obrigado. E veio de Belém, então? Veio de Belém. 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 Tá certo? E se apresente pro pessoal. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista. Trabalho com... Trabalho, pastorei uma igreja em Guarulhos. Sou formado em História, Teologia e sou... E tenho um mestrado em História da Ciência pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Onde... Uma universidade que é onde eu aprendi muita coisa, onde devo muita coisa. Porque foi um aprendizado sensacional. Então... E trabalho um pouco nessa área de diálogo interreligioso, né? Promovendo esses diálogos. E me sinto muito honrado de estar aqui. Já acompanho o padre... O padre José. José Eduardo já vi algumas vezes em alguns outros programas. E é um prazer poder aqui compartilhar essa mesa e debater com o senhor. Honra toda a minha, pastor. Eu... A gente tava conversando antes aqui como a gente começar. E os dois sugeriram do padre começar com conceitos, né? Fique à vontade. É. Acho que o título da live é Maria e... Adoração dos Santos. Adoração dos Santos. Que é esse conceito adoração. Que é um conceito que muita gente tem. E me falaram que é errôneo, né? É errôneo. Vamos lá. Na nossa perspectiva. Tá. E eu acho que então a gente tem que começar com Mariologia. Falar um pouco de Maria. Pra igreja católica, a Mariologia está fundada sobre quatro dogmas principais. Que é a maternidade divina de Maria. Ou seja, ela é mãe de Deus. Em segundo lugar, a virgindade perpétua. Ela é virgem antes, durante e depois do parto, perpetuamente. Em terceiro lugar, a sua assunção. Aliás, em terceiro lugar, a sua imaculada conceição. Ela foi concebida sem pecado. Em terceiro lugar, aliás, em quarto lugar, a assunção de Nossa Senhora aos céus. Então, essas quatro doutrinas são aquelas nas quais toda Mariologia, digamos, está fundamentada. Na minha opinião, eu acho que a perspectiva protestante, evangélica, originalmente e simplesmente não deu ênfase mais a isso. Lutero e Calvino, ambos acreditavam em boa parte dessas doutrinas. E com o passar do tempo, possivelmente a partir do movimento anabatista, que foi o movimento mais de rejeição da tradição como um todo, etc. Começou a haver uma repulsa, um tipo de rechaço à Mariologia. Mas eu acho que esse rechaço é muito mais uma atitude moral, que, enfim, de quem não quer aceitar a veneração à Maria Santíssima, do que propriamente uma tomada de posição doutrinal. A tomada de posição doutrinal é a posteriori, e nesse sentido talvez um pouquinho artificial, ou seja, não profundamente refletida. Bom, na perspectiva católica, o dogma fundamental é o dogma da maternidade divina de Maria. E é daí, digamos assim, que decorrem todos os outros dogmas marianos. Interessante. Tem algumas questões que o padre mencionou aqui que eu acho bem interessante. O grande problema, a maioria dos chamados evangélicos... Só para tirar uma dúvida, a Assunção de Maria, a Igreja Protestante acredita nisso também? Não. Não. Então, a ideia é exatamente a seguinte. Existe uma... Vamos usar um termo, incomensurabilidade, nesse diálogo, exatamente porque não se dá dentro do protestantismo, dentro do evangelicalismo, a palavra que quiser usar, essa ênfase maior à Maria. Por quê? Porque uma das questões que o protestantismo tentou trazer, apesar de que o protestantismo também teve as suas tradições, foi romper um pouco com essa tradição e tentar retornar àquilo que era a Escritura. Essa ênfase da Escritura, que acaba não sendo algo central dentro desse pensamento católico, em virtude de, por exemplo, as questões que o padre mencionou, elas são questões que vão ser surgidas posteriormente. Elas não são questões que vão ser, por exemplo, debatidas ou criadas no segundo século, no primeiro século, no segundo século. nós não vemos essa posição de Maria como o catolicismo enxerga. E aí vai uma ressalva também, para o José Eduardo, que eu tenho feito uma crítica do lado de cá, porque se tem uma... do lado de cá é muito comum uma certa ojeriza pela figura de Maria. E isso é fruto de uma grande ignorância e de uma percepção errada. Porque eu acho o seguinte, que você ter uma crítica sobre essa questão de Maria com relação ao catolicismo, é uma coisa. Você achar que, em detrimento dessa crítica, você tem necessariamente que achar que Maria era uma pessoa desprezível, fazer piada com ela, esse tipo de coisa, não. Maria foi um instrumento de Deus. Até como aconteceu na recorda do cara chutar a santa, lembra? Sim, 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 com certeza. Faz só um tempo, uns 25 anos mais ou menos. Tudo isso? Faz já. Será? 30 anos talvez. Talvez, porque eu trabalhava no aeroporto ainda, eu lembro desse BO, na época eu estava trabalhando no aeroporto, já faz muito tempo. Então, assim, existe um abuso dentro do meio evangélico com relação a essa questão de dizer assim, não, olha, os católicos adoram Maria, eles cultuam Maria, e aí, como qualquer adoração indevida, ela também não serve no sentido de agredir Maria. E eu acho que essa abordagem é uma abordagem errada, desonesta, eu acho que Maria merece um grande respeito pela pessoa que ela é dentro das Escrituras. afinal de contas, ela é uma garota de talvez 12 anos, 12, 13 anos, quando ela tem a visitação do anjo, e ela diz, faça-se em mim. Ela aceita, ela não questiona, ela é um instrumento de Deus para a manifestação daquilo que é o verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Então, ela foi um canal para que Deus viesse na forma humana, na pessoa do Cristo, que nós adoramos e cremos e acreditamos ser o Salvador do mundo. então existe esse lado. Por outro lado, Vilela, tem a questão do evangélico, ele dizia assim, nós não temos como, por exemplo, a Bíblia chega e diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando diz todos, eles não têm nenhum versículo que apresente dentro de Mateus, Marcos, Lucas, qualquer dos evangelhos, uma posição de que Maria não esteja nesses todos. O único que não está nesses todos, de acordo com o próprio Novo Testamento, é Jesus, onde enfaticamente se fala que não teve dor algum, que não teve pecado, que não pecou. Então, essa ênfase da impecabilidade, nós vemos sobre Jesus, mas nós não encontramos essa questão dentro da questão de Maria. Nós não encontramos. então nós vemos a partir disso que Maria foi um instrumento de Deus para executar a vontade dele, assim como outros foram. Mas como humanos, eles tiveram pecado. Sim, sim, como humanos, como todas as outras pessoas que Deus usou de forma grandiosa, ela teve uma missão especial porque ela foi mãe, ela foi mãe, então ela teve uma missão especial. Nós não vamos dizer que a missão dela, a missão de uma mãe carregar um filho, é qualquer missão. Então, é óbvio que ela teve uma missão toda especial, mas até ver, ouvir-se um da Maria nesse aspecto de sem pecado, virgem perpétua, aliás, todos esses adjetivos que vão ser dados, eles vão ser construídos com o tempo. Então, leva-se um tempo para construir. Nesse ponto, nós discordamos veementemente. Por quê? as verdades que estão contidas na Divina Revelação, na Escritura, embora para nós católicos, e aqui retornando a uma questão de teologia fundamental, nós católicos acreditamos que, embora a Sagrada Escritura seja inerrante, ela está recoberta pelo carisma da inerrância, ela não pode ser lida fora da tradição, porque ela mesma é uma consignação escrita de parte da tradição. O que é tradição? Em que sentido? A tradição apostólica, aquilo que foi ensinado, que foi dito, mas que não foi escrito. A tradição oral. A tradição oral. Nem tudo, nem tudo, digamos assim, a gente escreve, né? Por exemplo, há muitas coisas que na Era Apostólica eram vividas e eram evidentes, eram óbvias. Ninguém precisa escrever para deixar aquilo manifesto. Mas a Igreja acredita que parte dessa tradição foi consignada nas Sagradas Escrituras através desse carisma da inerrância. Mas, como a Escritura não se autointerpreta, ela demanda uma interpretação, portanto, você tem um carisma adicional a isso que é o magistério da Igreja. É um tipo de um canal de interpretação da palavra. A palavra por si só, ela pode ter várias interpretações. Exato. Então, veja, o magistério da Igreja está dentro do que Cristo deixou aos apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ou seja, eles têm os apóstolos e os seus sucessores a missão de interpretar corretamente as Escrituras. Por que isso é importante dizer? Porque nós cremos que, por exemplo, todas essas verdades de alguma maneira estão presentes na Escritura, não são contraditórias com as Escrituras, sobretudo, embora algumas delas não sejam explicitamente rasgadas nas Escrituras. Mas elas são pressupostas nos textos. Por exemplo, quando o anjo chama Maria de cheia de graça, recharitomene, em grego, quer dizer, agraciada, praticamente feita de graça, ele está aqui, isso acontece antes de ela ser mãe de Deus. É. Portanto, eu não posso dizer que a graça santificante foi dada a Maria no momento em que ela concebeu Cristo. O que seria absurdo, inclusive, porque como que ela poderia conceber Cristo estando ela mesma em pecado? se nós não podemos comungar em pecado, o que São Paulo diz que se a gente comungar em pecado, a gente comunga a própria condenação, como que a mãe de Deus iria receber o verbo em pecado? E mais, se Maria Santíssima não fosse imaculada, a obra da redenção seria pior do que a obra da criação, porque Eva foi concebida sem pecado. se Eva foi concebida sem pecado, por que que Maria Santíssima seria concebida em pecado, justamente, sendo ela mãe, e quando eu digo mãe, ela é doadora da humanidade Santíssima, de Cristo, daquele que veio tirar o pecado do mundo. Então, na nossa concepção, eu acho que esse é o problema central, e eu compreendo esse problema, porque ele foi debatido no contexto da própria teologia católica, que, na minha opinião, não é bem compreendido na gramática da teologia evangélica, é o seguinte, Maria sendo concebida sem pecado, parece que ela não é salva por Cristo, e ela mesma diz, minha alma engrandece o Senhor, meu Espírito, se alegra em Deus, meu Salvador, então, se ela chama a Cristo de Salvador, é porque ela necessita de salvação. Porém, e aqui um elemento da teologia católica muito interessante, existem dois modos de salvar. Um modo é quando a pessoa está, por exemplo, ela já sucumbiu ao perigo, e o outro modo de salvar é preservando-a do perigo. Ou seja, para a doutrina católica, Maria foi salva por Cristo, em previsão dos seus méritos, em previsão do seu sacrifício da cruz, sendo preservada do pecado original, que sem essa ação preservadora, naturalmente seria comunicado a ela, como é comunicado a todos nós que nascemos em pecado. Então, a ideia de que a Imaculada Conceição ela seria uma exceção, ou seja, haveria alguém que não foi salvo por Cristo, para nós é herética. Todos são salvos por Cristo. E a ideia de imaginar que a Imaculada Conceição é uma exceção ao todos pecaram e estão privados da glória de Deus e a justificação se dá gratuitamente, também é herética, porque no caso dela, ela também foi salva do pecado por Cristo em previsão dos seus méritos, para que ela pudesse ser mãe de Cristo e ela o foi gratuitamente, quer dizer, sem nenhum tipo de ação prévia da sua parte, simplesmente para cumprir a missão de mãe de Deus. Ok. Tem algumas questões que são interessantes nesse aspecto, padre. Por exemplo, quando nós falamos, quando nós vemos no Novo Testamento a ideia de cheia de graça, o agraciado, nós vemos, por exemplo, lá no capítulo 6 de Atos, Estevão, cheio da graça de Deus, fazendo e falando com a autoridade que Deus lhe deu perante o Sinédrio. Embora ali não é recaritomê, é uma outra palavra. É, ele usa a palavra pleris caris, né? Exatamente, é diferente. ou é a mesma palavra que aparece em Lucas. Em Lucas é recaritomêne, ou seja, graça ali está conjugada na pessoa dela. É diferente. Pois é, mas ela é agraciada em virtude desse papel que ela tem, que é um papel especial. A grande questão é, o fato de Maria, todos, todos terem nascido pecadores, né? Porque a Bíblia diz que o pecado entrou, essa teologia, a teologia protestante vai pela seguinte vertente, o pecado entrou pela humanidade através do homem. O homem pecou, um homem pecou, o representante legal de Deus no Éden chamava-se Adão, não Eva. Adão é o representante legal de Deus, ele que responde, Deus fala com ele. E a partir desse conceito de que o pecado, de que Deus fala com ele, repousa, a ideia de que o pecado entra através dessa ideia do homem. É a doutrina do cabeça federativo, né? Cabeça federativo. E aí, o que ocorre? Maria, nós entendemos que ela teve pais naturais. Então, como tendo pais naturais, ela foi uma mulher natural nesse aspecto. Ela nasceu com a mesma natureza. A gente faz a distinção da pessoa viver em pecado, ser um pecador, e a pessoa nascer em pecado. Todos nasceram em pecados, todos nós temos natureza pecaminosa, não é? Mas, ao mesmo tempo que nós não somos, eu não preciso ter todos os pecados da minha vida. Eu não preciso viver uma vida de pecado, não é? Mesmo tendo uma natureza pecaminosa. eu vou ter tendências pecaminosas, inclinações pecaminosas, mas, não serei eu a pessoa que tenho que viver e realizar todo tipo de pecado. Então, nós entendemos que Maria, ela é essa pessoa que nasceu de pais humanos, sem nada de intervenção divina no nascimento dela. Então, ela é uma pessoa comum nesse aspecto humano. A igreja, é interessante essa questão da tradição, porque tem uma coisa muito curiosa que o padre José Eduardo acabou de falar, a questão da tradição e a escritura. O próprio Novo Testamento, e esse Novo Testamento é aceito pela ortodoxia grega, pela igreja oriental, pela igreja católica, no ocidente, na igreja católica romana, os protestantes, todas essas vertentes abraçam o Novo Testamento. A gente tem discussão sobre o cânon do Antigo. O cânon do Antigo não fecha nessas três tradições. entre protestantes, católicos e ortodoxia. Não fecha o cânon do Antigo. Mas o Novo é comum, o Novo tranquilo. E nós, quando vemos essa escritura do Novo Testamento ali, esse Novo Testamento, e eu concordo com o padre, no sentido de que esse Novo Testamento é fruto de uma tradição. Por quê? Porque entre a morte de Jesus e a ressurreição dele e a composição dos livros tem um gap. De quantos anos? 20 anos em alguns evangelhos. É, uns 30 anos. 20, 30 anos porque tem uma discussão sobre Marcos, tem uma discussão sobre Coríntios, etc. Entendeu. Entendi. E até o próprio livro de Gálatas também tem alguns livros que foram escritos antes dos evangelhos apesar de cronologicamente não parecerem dessa forma. Então, o Novo Testamento nós entendemos também que é fruto dessa tradição porque Jesus não saiu e deixou tudo pronto aqui, foi para o céu e deixou o Novo Testamento produzido. Deixou a igreja. Deixou a igreja. Mas ao mesmo tempo que ele deixa essa igreja, ele deixa e tem uma tradição ali, essa primeira tradição ela é uma tradição que vai entrar nesse texto. Porque nós devemos concordar que parte do que esse texto foi produzido é parte da tradição. mas nem tudo. Sim, nem tudo. Agora, o que é interessante é que nós não vamos ver durante a... não vamos ver nenhuma parte dessa teologia mariana como o padre esboçou dentro dessa tradição principal do Novo Testamento que é fruto de uma tradição. Nem nos apócrifos nos que ficaram de fora. Os apócrifos são posteriores ao primeiro século. São posteriores ao primeiro século aí vai ter um outro problema. Mas dentro do primeiro século esse texto que também é fruto de uma tradição sendo fruto de uma tradição poderia trazer também esses aspectos mas não trouxe. Não trouxe explícitos mas em germe sim. Então, por exemplo, não está ali presente na primeira tradição que Cristo é uma pessoa com duas naturezas. Isso está por exuposto. Deus e humano? Exato. Ele é Deus e homem mas ele é uma pessoa divina que tem duas naturezas uma divina e outra humana. Isso está pressuposto mas haverá muita discussão até que a igreja bata o martelo. A mesma coisa a doutrina sobre a Santíssima Trindade ela está presente no Novo Testamento mas ela não está rasgada. Ela precisa ser debatida até que no concílio de Nicea e Constantinopla as coisas ficaram claras. Então, acho que não tem problema nenhum de que lá no Novo Testamento isso não esteja dado por escrito uma vez que as principais doutrinas do Novo Testamento as principais doutrinas do cristianismo que nos unem, inclusive porque nós nesse sentido temos a mesma doutrina elas não estão rasgadamente presentes ali. Mas você não acha, padre, que fazer essa comparação com a natureza de Cristo ela não é uma comparação melhor que nós poderíamos? Em virtude do quê? No Novo Testamento nós temos nós não temos uma teologia porque uma coisa é a escritura outra coisa é a teologia que é essa reflexão que vai ter sobre a escritura e desenvolver esse pensamento. Estou falando de teologia bíblica. Teologia bíblica. Nesse aspecto há uma diferença há uma diferença interessante. Por quê? Porque você vê quando se fala de Jesus nós temos, por exemplo o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos Jesus sendo chamado de Deus. Nós vemos Paulo e Filipenses 2 5 a 10 falando da encarnação dele. Nós temos um João 1, 1, 2 falando sobre o verbo que se fez carne. A palavra tabernáculo ou seja nós temos dentro do Novo Testamento suficiência textual e dessa tradição primeira do primeiro século nessa tradição nós temos base para chegar e dizer assim Jesus é divino e Jesus é humano. A discussão teológica que o padre menciona aqui que vai ser nos concílios de Niceia Conxantinopla Éfeso Calcedônia Calcedônia esses concílios eles vão discutir o seguinte como isso se deu É exatamente aí que se encontra a doutrina mariológica É claro porque a doutrina mariológica ela depende da doutrina sobre Cristo Claro está totalmente vinculado Porque as verdades elas dependem umas das outras existe uma ordem nas verdades então a partir do momento em que a igreja afirma sua fé opa então aqui nós já temos consequências lógicas daquela fé definida por exemplo quando o concílio de Éfeso que no meu entender o pastor me corrija se eu estiver errado os sete primeiros concílios são em princípio aceitos por todas as igrejas protestantes não? Os sete primeiros concílios são Ainda se ainda se se discute alguns pelo menos os quatro ou cinco primeiros concílios sim Então Éfeso está aí Sim, Éfeso sim Nicéia Nicéia Éfeso Constantinopla Calcedônia Tranquilo Então veja no concílio de Éfeso é que se definiu a maternidade divina de Maria por isso por exemplo eu acho que para os protestantes Maria é mãe de Deus essa ideia não está muito clara na cabeça de todos mas eu acho que é não tem como não ser essa discussão essa discussão sim mas essa discussão ela não é muito clara na cabeça exatamente por causa daquele preconceito que eu falei no começo isso aquela ideia mas mãe de Deus mas até vamos lá até esse termo mãe de Deus né esse termo mãe de Deus por exemplo quando você pega São João Crisóstomo doutor da igreja no ocidente reconhecido o São João Crisóstomo também não aceitou o termo teotocos não não é verdade não aceitou o termo teotocos não é verdade abraçou esse termo abraçou todos os pais da igreja abraçaram não houve nenhum que contrariou essa doutrina porque veja quando eu chamo Maria de mãe de Deus aqui sabe que na oração isso sempre me confundia mãe de Deus como assim Deus tem mãe então ele teve um princípio ele teve um início sabe isso deve ter permeado a discussão né então quando a igreja chama Maria de mãe de Deus a igreja está fazendo uma afirmação primariamente sobre Cristo ou seja a discussão era a discussão do concílio de Éfeso era Cristo a natureza de Cristo a natureza de Cristo então os nestorianos diziam que Cristo era uma pessoa humana e a fé católica afirma que Cristo é uma pessoa divina é Deus só que ele tem uma natureza humana tá ora então quando o concílio de Éfeso declarou Maria como teotocos todo mundo celebrou e comemorou houve até um milagre que aconteceu lá no monte esquilino justamente porque é uma decorrência da cristologia mas todo mundo entre aspas o pessoal do oriente menos os nestorianos que ficaram sendo grupo minoritário o pessoal do oriente ainda discutiu durante um bom tempo só os nestorianos o senhor concorda que a questão da das imagens e tudo ele vai ser só definido em Nisseia 2 787 ou seja sim mas já num outro contexto não tem um longo sim mas nós não temos um longo porque assim mas sobre Maria sobre a maternidade divina é isso que foi definido no concílio de Éfeso foi definido em relação a cristologia ou seja sim o debate é cristológico o debate ali não tem relação com Maria não há como dizer que Maria é mãe de Deus aliás não há como dizer que Maria não é mãe de Deus sem negar que Jesus é Deus virar a divindade de Deus divindade de Jesus de Jesus exato então veja esses dias eu vi um vídeo do pastor Nicodemos em que ele fazia ele ele caia numa uma falácia mas na minha opinião aquela falácia ali é bem é bem calculada por ele ele diz assim os católicos dizem que Maria é mãe de Deus porque Jesus é Deus e aí ele dizia Jesus é Deus mas Jesus é Deus e homem Maria é mãe da parte humana de Jesus portanto ela não é mãe de Deus esse era o argumento do Nicodemos só que esse argumento é absurdo porque aquela natureza humana tem um sujeito que é a pessoa divina do verbo a união hipostática é uma doutrina e adotada por todos é uma doutrina com muitos cristãos sim então dizer que Maria não é mãe de Deus é negar a união hipostática acabou não tem o que dizer caiu no nestorianismo então a maternidade divina de Maria deveria ser um ponto pacífico entre todos os cristãos eu acho que o problema já está muito bem resolvido na Europa os reformadores já tinham entendido isso mas foi a pirraça digamos assim é anti mariológica sobretudo pós-anabatista que gerou esse problema eu queria mencionar esse livro aqui Rob Frangiot tem uma ele faz uma citação mas o que se trata esse livro ele fala sobre conflitos ele fala sobre as heresias no primeiro segundo aliás segundo terceiro quarto século a gente fala para fora da bolha aqui então vamos explicar o que é heresia porque tem gente que nem deve saber o que é heresia o Paquito é um cara que é muito culto e ele com certeza vai conseguir explicar o que é heresia heresia eu comento todo dia por exemplo diga isso não mas o que que é heresia é você ir contra Deus ou dizer que Deus não é não errou o que que é uma heresia 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 é você negar doutrinas essenciais da fé negar a verdade da fé então esse livro esse livro é um livro interessantíssimo história das heresias e tudo ele trata do século I até o século VII autor católico né ele menciona não tem uma resposta para isso nossa olha a Siri nem a Siri tem resposta nem ela nem ela teve resposta sobre a heresia ele diz até o século na página 123 ele diz até o século V não havia ainda um culto oficial a Maria mãe de Jesus aos poucos vão surgindo atos de veneração até o século V ele diz até o século V bom a oração mais antiga deixa eu só concluir aqui já já eu te faço falar não esqueça que você vai falar aos poucos vão surgindo atos de veneração Gregório Nazianzeno 329-390 parece ser o primeiro a convidar os cristãos a venerá-la e a lhe dirigir preces relatando o exemplo da Santa Justina que implorou socorro à Santíssima Virgem até então para muitos pais da igreja o título mãe de Deus não se podia fundar biblicamente ao contrário certos textos bíblicos não favoreciam nenhum culto ou fundamento histórico ao culto mariano e aí ele continua em Mateus 12 48-49 por exemplo parece haver um rompimento em termos de parentesca carnal relativizando a maternidade carnal de Maria para dar ênfase ao parentesca espiritual e os membros da comunidade quando Jesus disse quem é meu pai quem é minha mãe aquele que faz a vontade de Deus Lucas 11 27-28 não se elogia a Maria por ser propriamente a mãe de Jesus mas como aquela que crê e pratica a vontade de Deus ele diz que a ênfase vai sobre aqueles que praticam a vontade de Deus e não simplesmente os seios que amamentaram que foi o elogio que vai ser feito e aí ele continua mas será Agostinho quem trará uma contribuição definitiva para fundar um culto sem receio proclamando em seu tratado de natura et gratia sobre a natureza e a graça que entre todos os seres humanos Maria foi a única isenta do pecado original logo em seguida um sínodo em Alexandria no ano 430 e depois em Éfeso sei lá Éfeso em 431 que é o Constantinopla não Éfeso Nisseia Conselho de Nisseia Nisseia depois Éfeso e depois Nisseia Nisseia 431 é esse que ele vai citar o dia Nisseia Éfeso 431 Éfeso 431 e depois ele vai dizer se ela definirá definitivamente a sorte e devoção do lugar de Maria na igreja católica esse resultado veio de uma longa e tumultuada controvérsia entre dois representantes de duas escolas teológicas diferentes que sempre se opuseram Alexandria e Antioquia ou seja e ele está falando aqui da discussão Nestoriana está confuso o texto do Padre Roque aí primeiro que eu conheço eu conheço esse livro eu li esse livro quando tinha 16 anos esse texto está confuso porque ele mistura dados e eu acredito que as fontes aqui citadas também não são abundantes mas o que eu posso dizer é o seguinte a oração mais antiga de que se tem registro a Maria é do século 2 subto um presídio e um kung fu de mu santa de genitrix debaixo da vossa proteção nos acolhemos o santo também de Deus século 2, 3 nós temos testemunhos muito antigos de veneração inclusive veja em todas as igrejas anteriores à reforma todas existe veneração a Maria Santíssima não há nenhuma igreja em que não haja veneração a Maria Santíssima e todas a proclama mãe de Deus isso foi uma novidade inclusive tardia na própria reforma isso surge muito posteriormente mas nas igrejas do Oriente e do Ocidente é unânime esse é um critério inclusive para nós falarmos sobre a tradição uma tradição coesa segundo por exemplo o critério do São Vicente de Lérins que a fé é aquilo que foi crido sempre em todo lugar e por todos no contexto da igreja então eu não vejo motivos para duvidar disso realmente mas o fato de alguém o fato de nós termos no segundo século alguém dirigindo uma prece a Maria isso faz com que necessariamente toda a igreja isso fosse uma prática comum a toda a igreja essa é a questão porque às vezes o sentimento que eu tenho lendo essas literaturas é que se pega às vezes aquele argumento da parte pelo todo às vezes se pega um argumento olha lá no segundo século tinha alguém que fez uma oração que fez uma reza ou seja tinha um ato de veneração portanto isso significa que todos os cristãos já tinham essa prática e aí nós temos que entender que o cristianismo enquanto ele está dentro desse âmbito o cristianismo é uma seita no sentido de Háris no grego uma seita judaica e como seita judaica o cristianismo não tinha essa ideia de imagens como instrumentos de veneração vamos lá só fazer uma pequena distinção na minha opinião quando os apóstolos fizeram o concílio de Jerusalém eles decidiram que a igreja não seria uma seita judaica ou seja que ela seria realmente igreja de Cristo um novo povo de Deus só que nós temos que entender o seguinte que a igreja ficou 400 anos debaixo de perseguição 400 anos debaixo de perseguição significa limitação na produção de documentos significa clandestinidade no que diz respeito ao culto os cristãos não podiam falar sobre as suas crenças abertamente inclusive porque elas seriam confundidas com crenças do paganismo basta dizer por exemplo que a fé na eucaristia até os dias de santo agostinho era uma verdade arcana ou seja o fiel só sabia que a eucaristia existia com presença real de Cristo na noite em que ele era batizado era uma surpresa para ele o que é uma verdade arcana o que quer dizer é uma verdade que não está aberta que ela é só para os iniciados mas justamente porque os pagãos diziam que os cristãos comiam criancinhas diziam isso que os cristãos comiam criancinhas que os cristãos eram antropófagos porque não entendiam o mistério da eucaristia do mesmo modo a devoção da igreja pela mãe do senhor ela muito facilmente poderia ser confundida com a devoção a uma deusa pagã então antes que o paganismo não fosse vencido a igreja não colocou sobre a mesa todas as questões mas como a gente pode ter certeza disso padre pelo testemunho da tradição se nós não temos se essa tradição é fragmentada pois é como nós temos certeza de dizer assim a igreja que todos os cristãos no oriente no ocidente que eles tinham essa mesma percepção e que só de forma tardia estamos falando já de 431 o concílio de Éfeso em 431 que só de forma tardia chega e diz assim pessoal o seguinte olha aqui está o termo esse é o termo que nós vamos adotar o Teotocos a portadora de Deus ou a mãe de Deus como alguns mencionam aquela que carregou Deus no seu vento por causa das discussões nestorianas então eu concordo que existe ali uma ideia como existe uma ideia apostólica ao mesmo tempo que não ocorre ainda um desenvolvimento disso de forma como a igreja menciona e dizia assim olha tem uma tradição sólida nós não temos uma tradição sólida porque nós não temos como comprovar isso padre no segundo século no terceiro século você tem imagens em catacumbas desenhos você tem testemunhos e números a igreja sempre recorreu a intercessão de Maria os desenhos são iconografias ou iconodulias são iconográficos porque se a ideia de iconografia e iconodulia usando esse termo técnico que os cristãos usaram essa questão de fazer desenhos de gravuras de representações nós temos representações em tumbas em outros lugares no segundo século no terceiro século enfim enquanto a igreja ainda estava debaixo dessa perseguição do primeiro século também nós temos até que essa essa essas isso era usado como uma forma até de se de se ocultar de se demonstrar que tem uma comunidade cristão você chega em Éfeso tem lá um desenho cristão do primeiro século numa calçada quem chegasse lá como cristão era proibido ser cristão era perseguido o cristianismo então ele sabia ele chegava lá e sabia que aquilo apontava para uma comunidade ali naquela cidade mas saltar desse passo entre a iconografia entre a ideia do desenho como forma pedagógica de fé para esses primeiros cristãos que a maioria dessas pessoas eram pessoas com pouca instrução com pouca leitura com pouco entendimento dessas questões dizer que necessariamente isso saltou ou que isso já era um símbolo de algum tipo de culto aos ícones eu acho eu particularmente padre acho que é um salto bem grande depende um pouco do que o senhor considera como culto aqui a gente já está mudando de assunto nós já estamos migrando da mariologia para o tema da veneração dos ícones das imagens é bom fazer essa marcação porque eu digo como o tema da live Maria e a veneração aos santos eu acho que o tema Maria ainda não foi esgotado tem muita coisa eu só mencionei essa questão tem muita coisa sobre Maria que a gente precisava falar mas por quê porque as todas as interdições elas são dadas pela doutrina protestante em relação à doutrina católica então não o contrário não existe o contrário também em alguma questão não o que eu quero dizer é o seguinte a doutrina católica afirma e a doutrina protestante contesta entendi então essas contestações supostamente teriam razões bíblicas supostamente na minha perspectiva e na minha perspectiva também acho que é bem supostamente porque a bíblia não prova aquilo que por exemplo os protestantes querem provar pela ausência de textos como? por exemplo virgindade perpétua o que é isso? Maria é virgem antes, durante depois do parto até o fim ela não fez sexo depois do nascimento de Jesus? exatamente tem base bíblica isso tem é mesmo? tem base bíblica mas não apenas tem base bíblica com o que se usa para contestar essa doutrina os tais dos irmãos de Jesus essas coisas todas na verdade não contestam não estão contestando mesmo como assim? basta pegar a bíblia se a gente por exemplo for analisar a gente pega aqui Marcos capítulo 6 aliás bonita a bíblia sim padre a bíblia é do CNBB é nova é muito bonita Marcos capítulo 6 aqui diz versículo versículo 2 no sábado Jesus começou a ensinar na sinagoga muitos ficavam admirados ao ouvir e diziam de onde vivem tudo isso? que sabedoria é essa que lhe foi dada? e tais milagres realizados por suas mãos? não é ele o carpinteiro o filho de Maria irmão de Tiago de José de Judas e de Simão e suas irmãs não estão aqui conosco? então um leitor evangélico contemporâneo usa esse texto como prova para dizer que Maria teve filhos tem irmãos embora o texto não diga que eles eram filhos dela o que o texto está dizendo é que eles são irmãos de Jesus irmão é um termo que também pode ser usado de outra forma pois é aí alguns mas parece que no texto é então alguns identidade mais familiar alguns restringem o campo semântico de Adelfos para que seja apenas significativo de irmãos de sangue e dão a questão por resolvida mas isso não resolve a questão basta pegar por exemplo mas o meio evangélico não existe o meio protestante não existe uma uma concordância com relação ao significado dos irmãos alguns dizem são filhos de Maria com José outros dizem são filhos apenas de José essa tradição é mais antiga mas existe essa também então isso não é algo no meio evangélico dizer assim todos é que é um consenso o que é uma discussão majoritariamente no Brasil é só quando você vai em Marcos capítulo 15 lá no versículo 4 40 diz estavam ali também algumas mulheres olhando de longe entre elas Maria Madalena Maria mãe de Tiago menor e de José e Salomé ali não se menciona Maria mãe de Jesus menciona uma tal Maria mãe de Tiago e de José e no evangelho de São João que é o último evangelho a ser escrito e portanto traz precisações sobre os evangelhos anteriores São João diz no capítulo 19 lá no versículo 25 junto a cruz de Jesus o texto paralelo estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe Maria mulher de Cléufas e Maria Madalena esta Maria mulher de Cléufas irmã de Maria é que é mencionada ali em Marcos capítulo 15 portanto fica claro que se tratam de primos o próprio texto deixa isso claro basta você ler nas entrelinhas agora veja é claro aí o eu vi esses dias um um pastor falando que o texto grego diferentemente do hebraico que não tem a palavra primos porque o hebraico é Velho Testamento e o grego é Novo Testamento Novo Testamento no hebraico não tem a palavra primos mas no grego tem anexios que aparece só uma vez em Colossenses é verdade mas e os hebraísmos porque isso aqui é um hebraísmo o que quer dizer hebraísmo é uma tentativa de passar para o grego o hebraísmo é o seguinte os escritores do Novo Testamento todos eram judeus e portanto eles escreveram o Novo Testamento em grego trazendo para o grego muitas expressões que eram muita carga semântica judaica então todas essas supostas digamos assim arestas não, não só arestas refutações escriturísticas da Virgindade Perpétua de Maria não passam de nada mas a grande questão padre é assim o que é interessante é o seguinte nós estamos falando de primeiro século texto e tradição então é interessante como eu posso formular uma teologia mariana com base numa tradição sem encontrar isso nos textos existe a ausência aí o padre fala assim existe a ausência mas é lacônica está lá não é mencionado mas tem uma tradição na tradição escrita não está na tradição escrita nós não temos textos para validar toda a teologia católica sobre Maria mas se fala da tradição não mas tem uma tradição que deu continuidade nós temos uma tradição do segundo século do terceiro e tal que nós temos como demonstrar que essa tradição explicaria supostamente essas lacunas que a Bíblia que o Novo Testamento não esclarece com tanta propriedade mas o que é interessante é assim por que que eu tenho que confiar nessa tradição oral que não é uniforme não é uniforme se nós falarmos aqui que Maria era vista do mesmo jeito no segundo século terceiro século quarto século não é uniforme o livro aquele livro o Patriologia eu acho que é do Alte da Paulus o Patriologia que traz ali uma lista desse período até o se não me engano até o João Damasceno as obras desde o primeiro século até o João Damasceno você não vê essa ideia de dizer assim havia uma uniformidade nessa tradição existem pensadores dentro do cristianismo no oriente no ocidente que pensam de forma diferente são os hereges mas agora entre os padres da igreja há uma coerência inacreditável a incoerência começa quando na reforma que talvez mais do que um movimento religioso seja um movimento político de emancipação dos estados procianos tudo isso acaba ganhando uma força diferente mas veja tanto no oriente quanto no ocidente a mesma fé está conservada há séculos isso é incontestável mas padre não é isso que eu li é porque eu não trouxe o patologia aqui o patologia não diz isso ele mostra que há uma dissidência muito grande uma discussão muito grande aliás 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 ele cita por exemplo se não me engano na página 331 se não me engano ele cita que o próprio João Crisóstomo não aceita a palavra teotóx e tem falas ásperas com relação a Maria isso eu duvido porque isso significaria que o São João Crisóstomo não aceita o concílio de Éfeso é inacreditável ele está ele está dentro daquele contexto ele está dentro daquele contexto mas nós acreditamos que todos os concílios foram discussões suaves não não foram de consensos olha vamos nos reunir aqui acreditamos dessa forma tradicionalmente e vamos apenas fazer uma fórmula conciliar agora e publicá-la não foi assim não não foi assim nós não tivemos por exemplo nós temos o concílio de Nicéia primeiro concílio concílio de Nicéia tem o famoso tapa que São Nicolau deu na cara de Hário sabe disso? isso é lenda urbana não é? não é verdade é verdade São Nicolau que é o papai noel foi um dos padres conciliares de Nicéia e Hário que era um herégeo blasfemo negava a divindade de Cristo estava lá afirmando a sua heresia e São Nicolau foi lá e deu-lhe um tapa na cara e isso ficou 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 bastante ficou eternizado nos ícones é mesmo? um tapa deu-lhe um tapa na cara esse livro qual que é? deixa eu ver se é se é essa parte Paquito pode chamar a gente se tiver alguma pergunta que tenha a ver com o debate que está acontecendo quer chamar alguma coisa? tá bom ele vai dizer aqui na página 31 doutrina de São João Crisóstomo Cristologia já João Crisóstomo atesta nitidamente a fé em duas naturezas distintas em Cristo ele abraça essa fé nas duas naturezas normal comum aí ele continua João Crisóstomo João Crisóstomo não emprega para Maria o nome glorioso de Teotocos aliás combatido entre os antioquenos nem tão pouco a expressão Cristotocos o fato de Crisóstomo em relação a Maria se ter se ter mostrado estranhamente áspero há de ter por causa sua preocupação em distinguir com rigor a divindade e a humanidade de Cristo então ele fala de uma certa aspereza de São João Crisóstomo mas ele cita a fonte cita eu preciso ver a fonte ele cita a fonte para aqui mas não está João não emprega para Maria o nome glorioso Teotocos ele não ele não tem não tem a fonte aqui é uma afirmação do autor isso pode ser uma leitura dele do texto não tem nenhuma referência aí do lado nenhum dos pontos de referência eu acho que tem os códigos de referência lá atrás as referências são bíblicas e porque eu digo assim veja é mesmo no que ele diz aí ele está dizendo algo diferente ele diz que São João Crisóstomo não emprega não emprega ele não usa esse termo ele diz que não emprega mas não empregar não significa refutar ou impugnar aquele termo é mas no continuação ele diz não emprega e trata com uma certa aspereza é pois é aí eu queria ver teríamos que ver aí eu quero ver qual o prestígio que esse livro possui o autor não sei não não sei mas o que eu sei é que eu duvido disso ok justamente por causa da fé bastante coerente da igreja tanto na maternidade divina quanto nas demais prerrogativas marianas a virgindade perpétua e assim por diante porque assim padre por exemplo eu estou trazendo esses livros porque eu acho que eu queria exatamente entender isso até que ponto é a discussão do consenso porque parece assim olha os cristãos no segundo no terceiro no quarto no quinto século tal quando definem de vez isso havia um consenso já que é universal que é da igreja no oriente no ocidente e tudo e eles só sentam e dizem assim pessoal a gente nunca tinha sentado para formular isso e agora nós estamos formulando quando parece que não é assim esse livro do padre Antônio Gritter é um livro também da Paulinas ele menciona alguma coisa muito interessante sobre essa pequena história da devoção ele diz a veneração aos apóstolos e mártires surgiu na igreja a partir do século 2 da Era Cristã em certos lugares começou-se a comemorar o aniversário da morte de um mártir na sua região depois seus túmulos tornaram-se locais de Romaria depois foram construídas igrejas e basílicas o culto dos santos desenvolveu-se e teve grande aceitação pois muitos cristãos quando ainda viviam no paganismo eram habituados a cultuar o imperador considerado os imperadores considerados homens divinos então ele diz que esse desenvolvimento dessa teologia dentro do cristianismo se desenvolve a partir do pensamento pagão da época se tem já dentro de uma cultura de adoração do imperador e isso vai se desenvolvendo a aceitação de muitos cristãos quando viviam no paganismo era habituado a cultuar os imperadores ele continua na imaginação popular o céu era como uma corte imperial onde só se conseguiam graças a Deus conseguiam graças de Deus por intermédio de intercessores objetos que haviam pertencido aos santos tornaram-se relíquias eram venerados e facilmente levados de um lugar a outro assim o culto a determinado santo espalhava-se por muitos lugares durante o primeiro século do cristianismo o império romano espalhava-se pelos quatro cantos do mundo as estátuas do imperador e da deusa Roma para que todos os venerassem também o império bizantino ele vai mencionar depois ele fala no final a partir do século 5 com o concílio de Éfeso no ano de 431 desenvolveu-se o culto a Maria mãe de Deus e sempre virgem era um tempo em que se exaltava muito o valor da virgindade o culto a mãe de Deus também deve ter influências para cristãs muitos pagãos convertidos eram antes devotos das deusas Sibeli Artemis Eras Isis e outras então ele vai dizer assim olha quem que é esse autor primeiro que Padre Antônio essa essa ideia mas assim posso falar assim de verdade sem sem nenhum tipo de de agressão pelo amor de Deus isso aqui não é fonte de teologia eu concordo isso aqui é um padrezinho que está falando alguma coisa sei lá de onde ele tirou mas assim realmente mas a editora católica deveria também acho a Paulina não publicar já que é algo tão grosseiro porque preste minha adição a mesma acusação que a gente vê dentro do catolicismo com relação ao protestantismo de dizer assim ah vocês não entendem a teologia católica e aí vocês criam essa imagem do paganismo secular da época e tal que moldou essa doutrina e não uma tradição apostólica que havia anteriormente é exatamente que um padre pois é defende então aí é que está a questão você vai estudar você vai ler autores católicos e eu sempre faço isso padre porque eu gosto muito de estudar religião e eu sou um crítico da minha e gosto de analisar com critérios as outras então por exemplo se eu vou se eu vou ler jamais vou ler jamais vou comprar um livro de um protestante sobre a igreja católica para ler para estudar o catolicismo eu vou primeiro adquirir livros católicos para a partir daí depois fazer essa análise livros de teologia mais profunda sobretudo teologia tradicional o que eu quero dizer é o seguinte quando eu comprei esse padre não foi nem por causa da questão era mais porque eu queria ver num livro curto o que ele explicaria agora o senhor veja quando ele começa o texto que o senhor leu ele já diz que no século segundo os cristãos veneravam os doze apóstolos veneravam os apóstolos o que é bem coerente porque o último apóstolo morre no ano 100 por volta disso então veja aí depois ele tirar a ideia de que esse culto aos santos não é coerente com o próprio texto dele como ele mesmo como ele mesmo apresenta ele vai dizer que vai ser uma progressão ele entende que essa veneração necessariamente não significa um culto específico significa uma veneração um respeito por esses personagens que são os apóstolos e que esse respeito gradativamente vai tomando uma outra forma dentro dessa cultura paganizada que a cultura romana é isso que é essa ideia dele nesse sentido ele está errado inclusive porque uma das coisas mais características do martírio dos primeiros cristãos era a recusa por exemplo em acender um pouco de incenso diante de um ídolo pagão morreu-se por isso durante séculos como é que eu vou dizer que a veneração aos santos surgiu daquilo pelo qual os cristãos morriam não tem lógica ele vai mencionar primeiro vai mencionar primeiro essa ideia dos mortos a ideia da veneração deles eles morreram então eram venerados como pessoas importantes da fé e aí celebrava-se primeiro o aniversário da morte depois nós sabemos que basílicas e muitas igrejas foram construídas nos lugares onde esses apóstolos ou essas figuras importantes faleceram o martírio sempre foi considerado pela igreja como é prova de perseverança final quer dizer o mártir é o santo por excelência é a testemunha de Cristo por excelência portanto o mártir está no céu está intercedendo por nós até no apocalipse os mártires gritando debaixo do altar quando vingarás o nosso sangue apocalipse 6, 9, 10 até quando o Senhor justo e verdadeiro não vingarás o nosso sangue daqueles exatamente fazendo como se fosse uma espécie de midrash do sangue de Abel lá em Gênesis capítulo 3 4 aliás então a gente vê aqui que essa fé é antiquíssima já está ali presente na primeira comunidade cristã dos santos que mesmo mortos pelo testemunho de Cristo clamam gritam intercedem na verdade o texto de Apocalipse 6, 9 e 10 eles estão dizendo até quando o Senhor justo e verdadeiro não vingarás o nosso sangue eles não estão fazendo uma intercessão eles estão falando acerca de si mesmos em Apocalipse 5, 8 como aqueles que partiram em Apocalipse 5, 8 sim os 24 anciãos estão apresentando as orações dos santos sim então aqui você tem intercessão eles estão recebendo as orações sim mas nós nem sabemos quem são o que simboliza os 24 anciãos segundo a interpretação tradicional são os 12 patriarcas do velho e do novo testamento ou seja a plenitude da fé a plenitude da fé mas em todo caso são santos que estão no céu apresentando as orações dos santos da terra ou por exemplo apresentando não respondendo ou intercedendo intercedendo a gente não acha padre que é uma evolução muito comum por exemplo do paganismo eu estou te falando isso com toda sinceridade eu não quero aqui criar porque assim quando você estuda a religião greco-romana isso é comum isso era comum por exemplo você ter a ideia de que uma pessoa uma pessoa morre e aí essa pessoa que morre eles tinham os romanos tem lá os altares familiares os lares os altares familiares que eram prestação de culto aos que partiram aos que morreram os ascendentes a família então eles chegavam lá faziam figuras faziam queimavam incenso enfim eles tinham essa conexão que eles chamavam dos lares que era o culto aos espíritos dos antepassados conexão com isso como nós não vemos no novo testamento esses detalhes por exemplo nós vemos eles apresentando as orações um grupo simbólico apresentando orações nós vemos um grupo chegando dizendo assim até quando o senhor não vingará o nosso sangue o nosso sangue daqueles que nos mataram não terá juízo sobre isso mas até desenvolvesse essa teologia de que de fato havia por exemplo que Maria ela foi concebida sem pecado que eu não era uma pecadora como a natureza humana aponta e que ela foi essa pessoa toda especial nesse sentido e eu não estou dizendo que ela não foi especial ela foi especial eu acho eu talvez padre padre José Eduardo eu seja um dos poucos pastores que tanto pega mensagem sobre Maria e eu até falei isso um dia desse na minha igreja alguns domingos até alguns meses eu falei baniram Maria dos púlpitos evangélicos e por que? por causa da discordância com os católicos mas isso não é justificativa porque eu não posso apagar a grande imagem de que ela foi a grande questão é que não existe consenso na própria literatura quer seja tudo bem o livro aqui do padre Antônio Guterres é uma coisa mas o patriologia é um livro mais amplo e outros como o do próprio Roque Fangiotti é um livro interessante Roque Fangiotti é um doutor da igreja sim sim mas é que é uma diferença por exemplo você pegar a mariologia do padre Merkelbach esse eu vou querer ler é por exemplo a mariologia a mariologia do René Laurentin ou por exemplo a mariologia do Garrigo Lagrange esses sim são autores são teólogos renomados que inclusive cooperaram com a igreja na definição de doutrinas ali a gente encontra não apenas afirmações mas a gente encontra também a base documental sobre a qual eles se apoiam e eles discutem sobre essa tradição apostólica e as escrituras também e as escrituras também eu depois vou querer a indicação desses autores claro eu quero lê-los sim sim com muito gosto posso só abrir para uma pergunta preciso ir ao banheiro fazer um xixi enquanto isso o Paquito lê uma pergunta bora lá o Richard Felipe mandou aqui pergunta para o pastor Jesus sendo puro ao tocar em uma pessoa impura ele é purificado e Jesus vindo do ventre de Maria a purificaria mas por que Deus não faria Maria pura para vir Jesus Jesus purificou essa analogia eu particularmente acho ela uma analogia muito fraca quando nós vemos Jesus tocar algumas pessoas que se tornaram puras ele disse seja curado seja purificado ou seja ali foi um momento onde ele estava falando onde ele estava demonstrando o seu ministério que era um ministério de salvação ministério de libertação ministério de cura não é Jesus veio para mostrar Deus entre os homens então ele se compadecia das pessoas ele curava os enfermos ele expulsava demônios ele se ele se angustiava com a angústia humana Jesus era essa pessoa é a face de Deus mais apaixonante que existe da revelação de Deus de Gênesis Apocalipse é a face de Jesus agora o fato de Maria carregar no ventre isso fazer de Maria necessariamente purificada por isso eu tenho uma dificuldade não é não é apenas carregar no ventre acho que a gente tem que entender algumas coisinhas primeiro lugar ela realmente é mãe de Cristo no sentido de que a humanidade santíssima de Cristo é oriunda dela sem dúvida nenhuma padre ou seja Cristo nos salva através da sua humanidade muitos 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 evangélicos por exemplo já me questionaram isso Maria não pode ser mãe de Deus porque Deus não tem mãe mas aí eu digo Deus tem sangue não Deus em si mesmo não tem sangue mas Cristo tinha mas o sangue de Jesus salva o mundo inteiro por que o sangue de Jesus salva o mundo inteiro por causa da união hipostática exato porque ele é uma pessoa divina que tem uma natureza humana exato ele não é só humano ele é uma pessoa divina que tem uma natureza humana Maria foi a geradora dessa natureza humana de Cristo que é o instrumento da nossa salvação porque Deus nos salva através da humanidade santíssima de Cristo então ela não apenas carregou não é que você tinha por exemplo Cristo fabricado com uma matéria prévia e ele foi colocado dentro do ventre dela e ela carregou ele foi feito dela e São Paulo diz aos gálatas Deus enviou seu filho nascido ex mulher de mulher ou seja ele foi feito dela ora e foi feito dela para nossa salvação agora qual que é o problema disso isso coloca Nossa Senhora numa relação estreita com digamos assim um nível hipostático só ela ela é a doadora da humanidade santíssima que nos trouxe a salvação só ela ninguém mais e sendo só ela ela não é uma mulher avulsa então essa ideia de que poderia ter sido qualquer uma que muitas pessoas dizem por aí não faz o mínimo sentido isso é bobagem não pai isso é bobagem ela é uma pessoa não pode ser não pode ser não pode ter sido isso porque lá no livro de Gênesis o Proto-Evangelho diz quando Deus amaldiçoa a serpente porém inimizade entre ti e a mulher entre o teu descendente e o dela portanto veja se o pecado entrou no mundo porque Deus já tinha o plano de redenção traçado antes de que o pecado entrasse no mundo e se não fosse assim Vilela não teria sentido que nós tivéssemos nascido em pecado ou seja a obra da redenção tem que ser superior a obra da criação se Deus criou o homem sabendo que o homem iria pecar porque ele já tinha provido o redentor dele antes de que ele pecasse ou seja o plano de salvação já está estabelecido quando ele revela por inimizade entre ti e a mulher o que ele está mostrando? que Maria Santíssima foi predestinada na predestinação de Cristo o decreto pelo qual Deus estabeleceu a encarnação a incluía ab eterno desde a eternidade então essa história de imaginar que ela é uma pessoa qualquer ou uma pessoa uma pessoa normal uma pecadora é é uma leitura muito superficial da redenção inclusive do novo testamento porque se nós lermos inteligentemente o novo testamento o que nós vamos perceber é que longe de ser uma pessoa qualquer uma pessoa avulsa ela está posta por Deus como um elemento chá na obra da redenção isso é assim inclusive vejam Santo Irineu de Lyon Santo Irineu de Lyon foi discípulo de São Policarpo que foi discípulo de São João Evangelista Santo Irineu de Lyon já fala de Maria como Nova Eva ele menciona Maria como Nova Eva já nos seus escritos nós estamos falando do século II da Era Cristã né portanto não tem muito para onde correr se você vai fundo na consideração teológica de quem é Maria a partir dos dados dados pela Sagrada Escritura você não tem como concluir verdadeiramente o que levianamente algumas pessoas concluem por exemplo o Gênesis 15 né foi o texto mencionado é um dos textos mais tidos como ah ele é o proto-evangelho passou a ser chamado de proto-evangelho acho que no século II ou III já II ou III século III se não me engano passou a ser chamado de proto-evangelho é interessante padre como Gênesis 3.15 que é o chamado de proto-evangelho ele não aparece em nenhuma citação do 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 Novo Testamento ele não aparece você não vê Gênesis 3.15 sendo mencionado mais ou menos ele não aparece ele é te dou algumas referências mas elas são referências indiretas por que? porque a Bíblia muitas vezes é assim né veja por exemplo quando Jesus em João capítulo 2 chama sua mãe de mulher por que que ele a chama de mulher mulher o que eu tenho com isso? referência Gênesis 3.15 por inimizade entre ti e a mulher ele está fazendo uma referência a mulher aos pés da cruz está ela e o discípulo amado Jesus olha para ela e diz mulher eis o teu filho mulher está fazendo referência aquela mulher aquela promessa do proto-evangelho em Apocalipse 12 já no finalzinho do Apocalipse 11 e apareceu um sinal uma arca de Deus no céu abriu-se o templo de Deus e a arca de Deus apareceu e apareceu um grande sinal no céu no céu não na terra uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e tendo a cabeça duas estrelas então mulher aqui significa ele está fazendo uma referência digamos assim não do versículo inteiro mas a referência teológica é bastante clara porque em todas essas passagens nós estamos lidando com textos em que está se falando da redenção eu acho que é interessante quando pega-se esses textos esse texto um texto desse tão completo e nunca se aplica ele dessa forma porque quando o padre cita Apocalipse 12 Apocalipse 12 a referência que nós temos da referência da mulher com as 12 com as estrelas com as 12 estrelas sobre a cabeça é uma referência do antigo testamento sobre Israel as 12 tribos 12 tribos e os 12 apóstolos uma referência também sobre isso ou seja eu posso olhar aquele texto dentro da interpretação de que Jesus veio dos judeus ele foi gerado pelos judeus entende? e a todas as outras referências o fato de chamar de mulher e a gente tem que pensar também sobre esse termo sendo usado como esse termo era usado na época se esse termo era um termo exclusivo se ele tinha alguma exclusividade no diálogo padre mas é claro que naquele contexto você tem uma densidade por exemplo essa frase que Cristo diz a ela nas bodas de Caná ela fala eles não tem mais vinho e ele responde mulher o que para mim e para ti literalmente o que está escrito é isso em hora ainda não chegou ele está falando da redenção no evangelho de São João chega lá ao capítulo 13 ele diz 12 é chegada a hora chegou a hora aqui nós temos um texto redentivo a densidade teológica do que está aqui é muito forte aliás São João coloca Maria no começo e no fim do ministério de Jesus em Caná e aos pés da cruz inclusive como uma referência também redentiva porque veja em Lucas Simeão diz a ela este teu filho será sinal de contradição para a queda e para o suerguimento de muitos em Israel e uma espada de dor transpassará tua alma o profeta diz que uma espada de dor vai transpassar a alma dela ou seja ele está associando Maria a obra da redenção de uma maneira única quando chega o evangelho de São João na minha opinião São João e São Lucas são dois evangelhos que conversam muito há muitas teorias sobre isso não quero entrar nesse ponto mas quando São João coloca no evangelho uma espada transpassando o coração de Jesus no alto da cruz não há como não ver uma reverberação da profecia lucana de que uma espada de dor ia transpassar a sua alma portanto ela está associada a obra da redenção o que eu quero dizer é que quando o nosso senhor chama de mulher aqui e de mulher lá aos pés da cruz e quando São João chama a mulher de apocalipse de mulher é o mesmo autor João isso não pode ser uma coincidência é o mesmo autor mas estão tratando nós não podemos tratar uma teologia um texto apocalíptico dentro da mesma categoria de um texto evangelho o texto bíblico sempre tem uma pluralidade de significados e aplicações então eu não estou querendo dizer que ela representa exclusivamente Maria mas também e talvez até por antonomagem ela mesmo a ideia antonomagem quer dizer por excelência a ideia de que essa ideia de Maria como posso usar a expressão corredentora pode usar essa expressão como corredentora como os católicos o que significa corredentora Jesus é o redentor Jesus é o salvador mas ela tem ela possui obviamente alguma uma uma importância é um protagonismo ela participa não ela participa mas como todos nós participamos por exemplo quando São Paulo diz complete minha carne que falta a paixão de Cristo pelo seu sofrimento pelo seu corpo que é a igreja então todos nós de alguma maneira somos participantes da obra da redenção nós estamos salvando as almas mas é claro que o redentor é Cristo a graça vem dele então nesse sentido ela como ela nos trouxe Cristo que é o próprio autor da graça então nesse sentido ela tem uma mediação mas uma mediação dependente pode levar um erro esse entendimento pode levar um erro pode levar um erro com certeza com certeza pode levar um erro por isso que a igreja até hoje não fez uma definição dogmática a esse respeito porque alguém pode entender esse co impede igualdade e não sub entendi como de fato é assim como mediação então por exemplo alguns alguns é esse ponto pega bastante né alguns evangélicos mencionam primeiro Timor 2.5 há um só mediador entre Deus e os homens etc mas é claro há um só mediador entre Deus e os homens mesmo Jesus Cristo ele é o mediador porém na mediação de Cristo nós nos tornamos mediadores por exemplo o senhor reza pelas pessoas ora lá pelas pessoas na sua igreja isso é uma mediação só que é uma mediação dependente da mediação de Cristo ela só tem validade por causa da mediação dele só tem validade só tem mérito só tem força por causa da mediação dele e mais e aqui eu acho que é um problema porque alguns evangélicos tem dificuldade com a questão dos santos porque há uma ideia de que a morte é uma separação no sentido de que morreu acabou a relação né mas o próprio São Paulo diz que nem a morte nem a vida podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e Jesus diz lá acho que Lucas 20 na polêmica com os saduceus que Deus é o Deus de Abraão Isaac e Jacó porque para ele todos vivem ou seja os santos estão vivos e não apenas vivos mas Hebreus 12 1 diz que eles são nuvens de testemunhas ou seja eles nos veem aí alguns dizem mas como é que ele nos vê eles são oniscientes eles são onipresentes não é porque vendo o verbo eterno na eternidade como tudo existe no verbo eles participam da capacidade do verbo de ver no verbo tudo mais você falou padre dessa questão de santos né dessa interseção e de alguma forma mediação qual a diferença de mediação e interseção é mínima mediação é um fato e interseção é um ato agora por exemplo nós temos no escrito do novo testamento e aí nós temos que validar isso né porque é interessante às vezes o católico é a impressão que eu tenho às vezes o católico pega esse texto aqui está no novo testamento então a gente usa e diz é isso aqui é suficiente para eu montar minha teologia olha mas existe ausência textual aqui mas a tradição nos resolve a questão né eu acho que por exemplo João João foi o apóstolo amado coube a ele né o cuidado com Maria né a tradição conta que Maria morre em Éfeso né e lá é sepultada há uma outra tradução que diz que foi em Jerusalém mas mas em Éfeso por exemplo até hoje você tem lá uma estátua né a Basílica da Dormição é uma estátua inclusive feito por uma sociedade católica lá doada por uma sociedade católica canadense então lá em Éfeso ela 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 morre então ela ela fica lá João que é o último dos apóstolos ou seja que tem aí a responsabilidade de escrever um evangelho posteriormente a todos os outros que está nesse convívio com ela nós não vemos João dando esta ênfase nós não vemos o novo texto porque assim quando você fala de corredentora é padre simplesmente para ficar implícito eu acho que é um papel muito elevado para ficar implícito esse papel tinha que ser um papel muito explícito de Maria sendo mencionada por exemplo nos nas epístolas porque eu não sei a compreensão católica sobre o papel de cada texto mas por exemplo para nós protestantes os evangelhos são os relatos esses relatos da pessoa de Jesus cada um abordando algo acerca da sua natureza cada um abordando algo do que ele é e complementam essa ideia completa de quem é Jesus segundo o cristianismo as epístolas algumas delas anteriores aos próprios evangelhos algumas dessas epístolas serviriam para essa orientação eclesiástica porque a maioria dessas epístolas são escritas para igrejas algumas são circulares algumas são direcionadas a uma congregação específica então essas igrejas que recebem através das epístolas esses ensinos simplesmente há uma ausência disso por exemplo a ideia de santos Paulo deixa bem claro escrevendo para a igreja de Corinto que é uma igreja extremamente complexa e ele chama os santos e ele fala em dois aspectos curiosos aos santificados em Cristo Jesus chamados para ser santos ou seja ao mesmo tempo que uma vez que eu creio em Cristo os méritos de Cristo como santo como salvador esse mérito vem sobre mim para que eu possa ser santificado diante de Deus como alguém que vai estar presente dele como um salvo eu também ao mesmo tempo sou chamado a obra de santificação ou seja vencer os meus pecados lutar contra a carne lutar contra tudo aquilo que segundo a escritura segundo a fé cristã são os embaraços da minha espiritualidade para que eu viva a santidade perfeita de Deus nós não temos por exemplo a ideia de santos e é muito mencionada a palavra é muito usada no novo testamento nós não temos a ideia de santos como esse grupo específico que venceu todas as agruias da vida as dificuldades pela fé que eles tiveram eles agora devem ser vistos como pessoas especiais ao lado do pai ali intercedendo Hebreus 11 apresenta o quadro dos heróis da fé sim e Hebreus 12 depois de apresentar o quadro dos heróis da fé começa dizendo que nós temos uma nuvem de testemunhas e o próprio livro do Apocalipse mas essa nuvem de testemunhas é uma nuvem de testemunhas que está intercedendo por nós no céu Apocalipse 5 8 diz que sim que você tem os 24 ancianos que apresentam as orações diante de Deus só que tem uma coisa não só isso mas os 24 ancianos então representam os santos que partiram só isso a totalidade dos santos o próprio Apocalipse 7 fala dos que venceram o sangue do cordeiro os que venceram os que passaram pela grande tribulação lavaram e avejaram suas vestes no sangue do cordeiro são os fiéis de todos os tempos essa multidão inumerável que ele menciona ali mas o que eu acho que a gente precisa talvez com um elemento de compreensão trazer para a mesa é a realidade da comunhão dos santos quer dizer nós estamos em comunhão quando por exemplo São Paulo diz quando o membro sofre todos sofrem é um corpo a ideia do corpo a ideia do corpo esse corpo de Cristo não está apenas na terra inclusive na carta aos Colossenses Jesus diz aliás Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais então nós podemos se nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais quanto mais quem já está mesmo nas regiões celestiais que pode interceder mas essa a questão não é se nós estamos até onde há de fato uma intercessão porque se eu posso padre é assim a questão da intercessão sempre foi um aspecto muito curioso da religiosidade revelada de Deus desde o judaísmo o ministério sacerdotal era um ministério de intercessão o ministério do sumo sacerdote é um ministério de intercessão continua assim não é isso então gradativamente nós vamos ver e o novo testamento ele é visto os cristãos vão ver o antigo testamento como uma sombra de coisas como diz o livro de Hebreus daquilo que haveria de vir de alguns aspectos mas ao mesmo tempo nós temos por exemplo sempre o mediador sempre essa questão da intercessão ela parte de alguém específico escolhido específico dentro de um grupo específico ele no caso no caso do judaísmo sacerdote sumo sacerdote no caso do cristianismo nós não vemos essa essa ideia por exemplo de que tem de que eu tenho lá as pessoas que partiram elas estão me dando uma força do céu elas estão ali me ajudando de alguma forma diante do trono da graça até porque o cristianismo ele tem um aspecto muito diferente do judaísmo extremamente diferente nessa questão da intercessão o judaísmo acreditava que o sacerdote o sumo sacerdote é esse veículo de mediação entre o povo e Deus nós acreditamos que temos em Cristo esse acesso direto eu o senhor como sacerdote nós somos pessoas que oramos pelo rebanho cuidamos do rebanho ajudamos encorajamos ninguém ora pra vocês fazerem essa intercessão mas nós não temos poder de intercessão exclusiva nossa nós podemos orar como qualquer outra pessoa pode orar mas é isso qualquer pessoa pode orar a grande questão é estão os mortos do lado de lá essa é a questão realizando essa obra que nós faríamos ou estamos fazendo aqui essa é a grande questão quer dizer que nós podemos interceder uns pelos outros ok não temos dois concordando o impasse está em se depois da morte nós podemos interceder uma vez estando na glória entendi e o texto no qual eu me apoio pra dizer que sim Apocalipse 5.8 parece que bastante eloquente ele fala de uma intercessão que acontece nos céus mas há outros textos mesmo no no Velho Testamento que dão uma ideia vaga disso em todo caso mais uma vez posso ler o texto só pra pessoal e quando tomou o livro os quatro seres viventes os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças com taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos exatamente então há uma intercessão no céu desses vinte e quatro anciãos eles estão apresentando as nossas orações as orações dos santos exatamente eles não estão intercedendo o texto é como se fosse uma demonstração de um ritual parecido com o do judaísmo ainda não sim sim mas isso é intercessão é um ritual parecido com isso mas pro judeu isso é intercessão é justamente você apresentar ante Deus aliás o próprio livro a própria carta aos hebreus se não me engano capítulo 7 talvez versículo 25 não tenho certeza o autor diz que Cristo vive para interceder por nós a palavra mais forte é interpelar talvez como se ele estivesse interpelando o pai em nosso favor mas é claro no corpo de Cristo nós podemos fazer isso eu posso interceder por exemplo se eu recebo um peso de intercessão para rezar por uma determinada circunstância então intercedo 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 até que haja uma resposta de Deus sobre aquilo agora se eu estou diante de Deus no céu estamos excluindo aqui a doutrina do sono da morte que eu acho que o senhor também não 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 professa então se para Deus todos vivem como diz Lucas 20 se Jesus disse lá para o bom ladrão ainda hoje estarás comigo no paraíso há uma consciência pós-morte aliás eu ouvi o Rodrigo Silva aqui falando comentando esse texto dizendo que na verdade é eu vos digo hoje estarás comigo no paraíso mas peraí eu vos digo quando ele troca a vírgula não não faz sentido não faz sentido ele está dizendo que não é hoje que vai estar no paraíso que está dizendo hoje é mas ele está dizendo ontem há uma necessidade de dizer hoje eu te digo eu te digo hoje é claro tem que ser hoje hoje estarás comigo no paraíso ou seja se o ladrão está hoje com o Cristo no paraíso eu imagino que ele está intercedendo pelos outros ladrões que precisam se converter e precisam se salvar e assim todos os santos vai dar trabalho aqui no Brasil vai dar muito trabalho bastante trabalho vai muito trabalho muita intercessão aqui eu imagino por exemplo a gente falar assim uma mãe que morre está diante de Deus ela vai estar absorta na contemplação de Cristo e a caridade para com seus filhos vai acabar ou ela vai aumentar vai aumentar a visão de Deus só aumenta a minha caridade se a visão de Deus aumenta a minha caridade ora é aí que eu vou interceder mesmo porque o primeiro modo de ajudar alguém é intercedendo por ele o grande problema padre talvez seja exatamente nós pegarmos por exemplo textos como o texto de Apocalipse o texto ele vai usando tendo cada um deles arpas e taças com incensos são as orações do santo eu acho que nem eu nem o senhor acreditamos que no céu alguém usa taça e arpa não eu acho que nós acreditamos que não é possível que o céu seja uma extensãozinha aqui da terra um puxadinho da terra eu acho que o céu deve ser uma coisa muito gloriosa muito muito magnífica que quem chega lá fica meio extasiado até com essa contemplação eu também não concordo muito com isso não são linguagem não é uma metáfora é uma metáfora não é metáfora sempre metáfora porque se nós formos falar do céu e acreditar assim olha isso aqui é algo que está lá tem uma taça mesmo junta tudo aqui e junta essas interseções aqui e a gente passa para Deus se a gente pensar dessa forma todas é muito quando se fala de pós-morte né ou passou dessa vida por outro lado é muita metáfora que a bíblia usa e taça é um símbolo forte a taça sim sim e você você pega por exemplo essa questão do inferno quando está falando do céu vamos um pouco mais para baixo vamos um pouquinho para o inferno deixa o paquito ir para o inferno vamos um pouco para baixo Jesus quando vai falar do inferno ele usa lá a palavra guiena que é a referência é uma lixeira ao sul de Jerusalém ele vai falar eu fui lá era naquela parte mais baixa onde ele jogava um vale mas estava queimando um vale bem inono exato mas hoje está muito bonito está um jardim belo lá está muito bonito mas aquela referência quando ele faz a referência aquela ideia você percebe o que ali ele vai falar o verme não morre o fogo não se apaga é um lugar de densas trevas quer dizer um lugar que tem trevas não pode ter fogo porque fogo não combina muito com treva fogo emite luz né então é óbvio que ele está fazendo ali usando uma metáfora para falar dessa lixeira de Deus muito embora usando uma metáfora para falar de uma lixeira de Deus a gente vai acreditar que no inferno tem verme verme que não morre e aí se a gente pega o inferno e parte dessa perspectiva de que nessa vida pós-morte tem essas metáforas que nós não podemos construir um castelo sobre elas então no céu que espelha o outro lado mas a metáfora carrega uma verdade né então por exemplo para a doutrina católica é muito claro que o céu que o inferno tem fogo um fogo tenebroso mas a natureza desse fogo é diferente da natureza do fogo aqui da terra então não é fogo é fogo porque queima mas ao mesmo tempo não tem luz entende? então quer dizer o que o texto diz é que é densas trevas e fogo exato ou seja aqui a metáfora carrega uma verdade revelada que está por detrás dela então nesse caso arpa taça veste coroa etc são imagens mas por detrás da metáfora é uma realidade existe alguém que apresenta também a nossa oração mas o texto não identifica necessariamente isso com aqueles que aqueles santos que partiram eu tenho lá doze anciãos há quem diga que os dois anciãos são anciãos que foram criados os anciãos estão lá sendo anciãos para sempre anciãos eu acho que o texto não está dizendo isso eu também não me autoriza não, eu nunca tinha ouvido nessa interpretação dos anciãos criados anciãos nunca tinha mas o fato é entre o texto bíblico mencionar de uma forma metafórica a ideia de taças ou a ideia de apresentação dessas orações dos santos eu não posso entendê-la pelo poder da metáfora que é uma coisa literal no sentido de que olha eu estou lá e tem alguém lá que me amava muito aqui e que viveu uma vida de santidade e que essa pessoa está intercedendo por mim como ela intercederia aqui eu acredito que essas relações do céu vão ser muito diferentes muito mais pois é eu acredito que vão ser muito diferentes imagina a gente ainda pode ir para o inferno pior é isso quer dizer a gente está aqui falando da bíblia falando da fé corre o risco de ir para o inferno mas quem está lá não quem está lá já está confirmado em graça então que caridade é essa que abandona aqueles que estão aqui sem nenhuma menção a esses veja como assim não entendi quase sem uma menção quer dizer no caso por exemplo uma mãe que deixou seus filhos aqui e simplesmente não ah danem-se lá se foi o caso não não tem sentido quer dizer a visão beatífica a visão de Deus no céu ela aumenta a caridade no sentido aqui também analógico no sentido de que ela reforça os vínculos de comunhão não tem sentido que fosse de outro jeito o próprio apóstolo diz nem a morte nem a vida não separarão do amor de Deus que está em Cristo Jesus ou seja não é um fator de separação mas é um fator de intensificação da comunhão porém nós precisamos entender que isso sempre se dá mediante Cristo porque a vida da graça é a própria vida de Deus em Cristo dada a nós por participação ou seja eu só posso entender que o veículo dessa comunhão dos santos é Cristo mesmo é Cristo no seu corpo quer dizer todos nós recebemos a linfa vital do corpo de Cristo e eu fico impressionado sabe Vilela por exemplo quantas vezes eu não sei até que ponto os senhores já tiveram experiências assim mas quantas vezes por exemplo a gente está num canto e vem uma lembrança de alguém com uma carga uma intensidade intercede por essa pessoa reza por essa pessoa eu faço isso aí eu vou lá rezo depois a pessoa fala nossa estava passando um apuro aconteceu isso agora se isso acontece na terra no céu que eu estou vendo o verbo eterno no qual todas as coisas existem por que não aconteceria aqui eu ainda corro o risco de ir para o inferno lá eles já estão confirmados em graça bom e para além disso tem a realidade sentida pelos cristãos ao longo de todos os séculos porque se isso não fosse uma realidade já teria caído no esquecimento não traria efeito ou seja para além da simples formulação doutrinal há digamos a prática intuitiva a prática que vem que é confirmada muitas vezes com grandes milagres o ponto talvez o ponto neválgico dessa questão e que é um ponto que a gente que na minha opinião traz um certo problema é assim por exemplo do ponto de vista prático eu não quero confundir catolicismo com espiritismo certo estou só falando do ponto de vista prático de algumas questões por exemplo o Brasil é o maior país católico do mundo correto ao mesmo tempo que o Brasil é o maior país kardecista do mundo tem mais kardecista na Federação Espírita de São Paulo tem mais kardecista do que toda a França que foi a terra do Allan Kardec então é muito forte o espiritismo e eu ao longo da minha vida me deparei com vários católicos que não viam nenhum conflito entre eu sempre digo católicos porque eu não acredito que um católico viva nesses dois mundos mas um católico que não tinha nenhum nenhuma crise de por exemplo ir na igreja no domingo ir numa missa no domingo ao mesmo tempo que ela ia para um terreiro ao mesmo tempo que ela era kardecista e uma vez eu perguntei isso para uma pessoa vem cá mas como é esse negócio como é que você vive nesses dois mundos ela falou uma coisa que eu achei patético ela disse na igreja católica eu tenho uma teoria mas dentro do espiritismo eu tenho uma prática é absurdo ela falando de uma questão mais pragmática porque qual era a questão porque que essa essa ligação ocorre muito de forma muito comum aqui no Brasil eu digo pela minha experiência de conversar com muitas pessoas eu conheço muito católico realmente que vive nos dois que vive nos dois mundos porque por causa talvez de doutrinas dessas doutrinas dessa desse contato com o mundo dos mortos tão facilitado não mas aqui a gente tem que fazer uma diferença eu sei que você vai fazer a diferenciação eu não estou dizendo que são a mesma coisa mas pode viabilizar eu estou dizendo que a igreja endossa isso por exemplo o contato com os mortos mais uma vez a invocação dos espíritos dos mortos a igreja católica não defende isso de jeito algum entendeu a igreja católica não defende isso mas ao mesmo tempo que ela não defende isso ela acredita na intercessão daqueles que já partiram que morreram e que mantém uma conexão comigo isso na cabeça o Santos o Santos isso na cabeça desses muitos católicos acaba sendo um catalisador um facilitador para que ele acredite sim que ele olha a minha filha de 10 anos morreu de uma forma trágica eu não estou conseguindo consolo porque eu rezo eu busco eu estou falando do ponto de vista de um católico rezo busco a prensa de Deus para me consolar e tal aí chega alguém bate na porta e diz assim o Vilela aqui quem mora é o Vilela e tal rapaz é o seguinte você perdeu uma filha de tantos de sei lá 6 anos você diz perdi olha essa filha apareceu lá no centro espírita e ela quer falar com você uma das coisas mais facilitadoras para nós na relação nessa relação com os que partiram eu por exemplo a pessoa que talvez talvez não a pessoa que eu mais amei na minha vida foi a minha mãe a pessoa que eu mais amei na minha vida foi a minha mãe se eu pudesse vê-la se eu pudesse conversar com ela eu amaria mas eu não posso essa lacuna essa coisa do sentimento que faz parte de todo humano todos nós podemos chorar pessoas que partiram e fica essa lacuna na nossa alma ela acaba sendo um catalisador padre para que muitas pessoas acabem achando que ah tá ah então do lado de lá o pessoal tem algum contato com o lado de cá então se eles têm um contato eu acho que dá para eles virem aqui se eles virem aqui eu vou consultar é mas é falta de doutrina infelizmente isso existe concordo concordo com o senhor eu não estou confabulando coisas aqui sim 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 eu concordo com o senhor que isso existe mas isso existe por falta de doutrina é como diz o profeta Amos o meu povo perece por falta de conhecimento a diferença fundamental aqui é entender o seguinte uma coisa é bom o espiritismo postula uma comunicação direta entre mortos e vivos não tem nada a ver com a doutrina da intercessão dos santos porque essa comunicação não é direta eles não se comunicam comigo você não fala com com o santo diretamente não você reza para o santo e ele não responde não é assim veja a comunhão dos santos existe em Cristo ele é o mediador entre nós e Deus e ele é o mediador entre nós e nós sobrenaturalmente quer dizer aquilo que me une a um outro batizado como irmão é Cristo eu sou irmão em Cristo então ele é o mediador entre nós e Deus e é o mediador entre nós mesmos o mesmo vale para os santos então é a partir da mediação de Cristo que eu posso rezar mas eu não posso invocar tipo santo Antônio vem em mim não existe isso aquela tábua ou fazer uma tábua ou uma comunicação mas eu posso me comunicar com ele eu posso me comunicar em Cristo com ele e aqui uma coisa interessante pastor porque veja o senhor mencionou você entende como isso é uma coisa muito tênue que acaba em Cristo sempre em Cristo o senhor mencionou um negócio que eu acho que é importante também esclarecer um pouco atrás e um pouquinho de passagem só para dar o exemplo aquele São Longuinho São Longuinho não é meio uma confusão com o espiritismo eu estou pedindo para o São Longuinho para achar alguma coisa e tipo nem falei em Jesus aí o negócio São Longuinho mas você sabe inclusive esse negócio de São Longuinho onde vem isso? lenda não tem nada a ver nada a ver coitado do São Longuinho ele tem que ficar toda hora procurando as coisas é nada a ver nada a ver não, não quando você pede a intercessão de um santo você o faz sabendo que é mediante Cristo e quem concede a graça é Cristo quer dizer um católico se é bem formado aí eu concordo que existe muita gente que não foi catequizada adequadamente ele entende que a intercessão sempre se dá em Cristo assim como nós podemos interceder por nós em Cristo sem ele nenhuma oração é validada mas o senhor mencionava uma coisa interessante porque é um problema para muitos evangélicos esse fato assim de dizer que então quer dizer que eu não tenho acesso direto a Deus eu tenho que ir mediante alguém né esse é um problema que existe em muito já ouvi isso verbalizado para nós não claro claro que nós temos acesso direto a Deus claro 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 mediante mediante Cristo porém tem um negócio nós estamos na realidade da comunhão dos santos e quando nós nos ajudamos mutuamente nós estamos glorificando a paternidade de Deus sobre nós assim como um pai por exemplo fica contente que os seus filhos se ajudem inclusive ele ajuda os seus filhos a se ajudarem assim acontece na comunhão dos santos ou seja a comunhão dos santos não tira a glória de Deus ela aumenta a glória de Deus no sentido de que Deus é mais glorificado ao ver que nós nos ajudamos uns aos outros quer dizer a realidade da comunhão dos santos me tira de uma espécie de relacionamento individualístico com Deus em que parece que só sou eu e ele não é verdade que sou eu e ele mas essa relação não é excludente ela inclui todos os santos de todos os tempos todas as almas todos aqueles que estão na terra que estão em graça de Deus nós estamos compartilhando da mesma vida divina e portanto esse auxílio mútuo que nós damos esse compartilhamento de bens sobrenaturais que nós trocamos entre nós glorifica altamente a Deus ele é glorificado com isso porque aí vem o ensino tradicional da igreja que todo culto aos santos é um culto a Deus nesse exato sentido que eu estou dizendo na medida em que ele é glorificado porque ele é o vínculo de amor entre nós todos essa valência teológica da comunhão dos santos nos tira de certos entraves em que parece que existe um obstáculo entre eu e Deus não, não é isso não é isso de jeito nenhum é porque essa questão da intercessão padre ela é até um tanto assim ela é um pouco estranha em alguns aspectos eu vou te dar um exemplo quando a gente fala até falamos no início do programa da questão de adoração adoração que é um termo não 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 aprovado não adequado para os católicos ah não não é adoração aí você tem lá a questão da latria do lia e hiperdulia ok sim 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 então você tem lá os níveis de veneração de veneração de veneração de serviço sagrado enfim vamos então mas você não consegue dentro a palavra hiperdulia ela não aparece em nenhum texto essa referência mas a realidade sim você não tem a palavra latria ou que vem lá do grego latel ou do lia de do leo você não tem por exemplo essas palavras culto ou serviço sendo usadas exclusivamente uma latria que latel é só usada só aparece num contexto de uso para Deus ou do desculpe latria para alguém que intercede do leo para Deus ou do lia para Deus você aliás confundi latria para Deus e do lia para os santos e para os anjos santos e anjos você não vê isso dentro dessas palavras essas palavras em si são usadas de uma forma genérica mas não conseguimos então é uma acaba sendo uma construção porque mais uma vez voltando aquele nosso princípio aqui a teologia ela é fruto de uma reflexão do texto e no caso também de tradições ela é a reflexão dessas duas coisas a teologia ela não está no texto no sentido de a explicação do texto está contido no texto então ela é fruto dessa reflexão e essa reflexão entre católicos e católicos no sentido lá de Inácio de Antioquia de igreja universal não necessariamente católico romano como depois vai ser chamado mas de católico nesse sentido mesmo de igreja espalhada por toda a terra nós não vemos todo esse esquema sendo organizado dentro do novo testamento por exemplo que usa essas palavras de uma forma muito clara são vastamente usadas você mesmo nas outras nos outros séculos vai haver então uma uma certa reorganização desse pensamento para se adequar gradativamente a essa ideia católica tem coisas que o padre José aqui está falando que eu acho interessante que são aspectos que dentro do evangelicalismo não são tratadas exato não são tratadas por exemplo olha como é e aí nós temos alguns textos bíblicos que são curiosos com relação a isso né um deles é o texto de Apocalipse 6, 9 e 10 que nós mencionamos aqui tudo bem eles estão falando com Deus eles partiram eles não estão na terra eles morreram eles foram martirizados e eles estão clamando ali e é interessante que eles estão pedindo vingança acerca daqueles que ou seja eles mantêm uma recordação uma recordação do que está ocorrendo aqui embaixo e a partir dessa recordação eles fazem um apelo a Cristo nós não encontramos a questão da igreja apelando a alguém para apelar a Cristo mas é óbvio que toda oração tem a mediação de Cristo mas nós como nós não encontramos esse construto de termos ali uma pessoa que foi fiel ela se tornar santa nesse sentido particular porque todas as vezes que Paulo escreve a igreja aos santos aos santos aos santos chamados para ser santos ou seja a palavra santo é uma palavra aplicada para quem está em Cristo é o santo entende? então essa construção teológica é uma construção posterior que vai ser organizada que vai como o padre falou aqui em alguns momentos olha tem coisas que nós ainda estamos discutindo para ver como vai ser fechado melhor essa teologia como alguns termos a gente vai definir melhor porque de fato é o que aconteceu com a questão Vilela dos 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 concílios dos primeiros concílios da igreja que são concílios cristológicos então eles acreditam que Jesus é Deus eles acreditam que Jesus é humano tem algumas seitas que vão mas são seitas são grupos que não vão ser a voz da igreja no total no oriente e no ocidente mas ao mesmo tempo que eles acreditam nessa divindade eles não tem uma definição clara que vai surgir gradativamente mas nós já temos no segundo século no terceiro século isso muito claro para a igreja cristã cristãos admitiam que Jesus era divino cristãos admitiam que Jesus era humano isso era muito claro agora o nosso grande problema e talvez seja essa parte a grande lacuna talvez quase intransponível entre nós seja essa dessa construção que para o católico é muito simples de dizer assim olha havia uma tradição lá tem uma tradição lá atrás que o texto é lacônico o texto também até adicional o texto também é frio de uma tradição mas ele não manteve essa tradição completa de pontos relevantes como esse como eu falei João esteve com Maria até o final da vida dela ele poderia ter nos ajudado um pouco mais com relação a essa teologia mariana eu tenho fortes desconfianças mas assim eu sei que o que eu estou que eu vou falar é uma bobagem do ponto de vista da exegese os exegetas rirão da minha cara traduz pra nós os exegetas aqueles que fazem o estudo científico da bíblia a interpretação textual a interpretação mas eu tenho a impressão que o evangelho de São João ele foi escrito na perspectiva de Maria ou seja ela no fundo é uma espécie de autora junto com São João porque o evangelho de São João é muito especial eu acho que é o texto mais alto do novo testamento mas por que porque é o evangelho onde apresenta melhor a divindade de Jesus exato de uma maneira mais clara e também pelas construções se a gente pensar por exemplo as seis talhas de água de 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 João 2 é um número estranho né seis talhas de água que são transformadas em vinho e quando você vai para o o evangelho de São João capítulo 19 que é a crucificação e você entende que Cristo instituiu a Eucaristia no cálice da bênção que é o terceiro cálice faltando o quarto cálice que é o cálice da consumação numa ceia judaica e aí ele diz está consumado logo depois de tomado vinagre ou seja vinho avinagrado que é colocado na sua boca você percebe que aqui você tem uma construção teológica fora do comum é uma coisa extraordinária né e eu acho que só uma pessoa com a vida espiritual de Maria poderia chegar a esse nível até porque mas a maioria dos duas desculpa pode continuar até porque você veja mais uma vez repetindo a ideia de que ela aliás de que o evangelho de São Lucas e o evangelho de São João conversam intimamente na minha opinião ela ali no começo do do dos atos dos apóstolos né São Lucas diz que eles perseveravam em oração com Maria mãe de Jesus os seus irmãos etc eles perseveravam é uma palavra muito forte no grego é algo como ou seja é uma perseverança de insistência eles estavam aprendendo a orar de uma maneira insistente até que pudessem chegar à contemplação o texto sugere algo mais profundo então eu acho que isso indica que a vida espiritual de Maria e a comunhão que ela tinha com Deus era algo tão especial que os apóstolos assim que Cristo sobe aos céus se reúnem com ela para perseverar em oração ou seja para realmente desenvolver sua vida espiritual e São João deve ter feito isso de uma maneira privilegiada porque ela levou para casa agora uma coisa interessante do que o senhor dizia que eu acho assim também muito importante a gente dizer o senhor falava dessa barreira intransponível eu acho que ela não é intransponível não existem barreiras intransponíveis quando as pessoas tem boa vontade e elas querem se entender elas estão fazendo esforço para se entenderem mutuamente eu acho que tudo começa na minha opinião por acabar com essa ideia de que os católicos são idólatras esta calúnia leviana precisa acabar porque é um consenso entre todos os cristãos de que católicos evangélicos professam o mesmo credo apostólico ou seja todos nós cremos em um só Deus em três pessoas sendo que a segunda pessoa se encarnou para a nossa salvação então ninguém considera como um Deus uma imagem essa ideia de idolatria católica essa calúnia tem que desaparecer mas existe de algumas pessoas de beijar santo de colocar mas não como um Deus não acho isso aqui é o meu Deus oh meu Deus não, isso não existe fica desesperado quando sumiu o santo idolatria idolatria é você é uma coisa muito maior idolatria é você considerar que uma imagem é o seu Deus isso não existe na igreja católica não existe imagem quando quebra o que a gente faz? bota no lixo tem gente coloca comida para santo isso não é católico isso é sincretismo religioso mas eu acho que tudo começa por nós acabarmos com essa ideia que não era uma ideia inclusive dos reformadores porque Lutero por exemplo na carta que ele escreve sobre o rebatismo contra os anabatistas ele afirma ex professo que nós temos a mesma a mesma fé apostólica cremos em Deus o mesmo Deus Calvino nas institutas diz a mesma coisa por exemplo se não me engano lá no livro no livro livro 2 talvez no livro acho que é no livro não no livro 4 capítulo 2 lá pelo número 11 ele ele menciona essa ideia de que nós quer dizer que a igreja católica assim como os judeus conservaram a aliança a igreja católica conservou a fé as escrituras etc e que nós temos o mesmo Deus fundamentalmente embora ele xingue o papa de anticristo etc porque aquilo ali é um texto violentíssimo outros autores por exemplo Jean Dalier que é um reformador posterior ele tem um tratado sobre sobre a fé sobre a fé a fé a partir das escrituras uma coisa assim é o tratado dele as duas primeiras partes ele dedica a demonstrar que católicos evangélicos creem fundamentalmente no mesmo Deus então essa acusação de idolatria é caluniosa não é verdadeira agora nós discordamos sim naquilo que o pastor chamava de iconodulia quer dizer que os da representação que as imagens elas elas têm uma função a mais do que simplesmente ser um meio pedagógico que elas representam efetivamente quando surge isso desde sempre quando começa essa representação de santos e anjos no velho testamento tem isso mas não no velho testamento tem por exemplo você tem os querubins desenho dos querubins na arca a arca da aliança sobre a arca da aliança você tem desenho dos querubins na parte que cobre a 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 uma imagem da representação da arca nós temos também no templo de salomão e no templo de salomão também tinha a figura de dois querubins dentro do do santo dos santos tinha tinha e a própria serpente de bronze que moisés mandou fazer que ela aparece lá depois em neustan segundo livro dos reis segundo livro dos reis capítulo 8 não é isso? aparece lá neustan que é uma imagem milagrosa aquela imagem é uma imagem milagrosa o pessoal olha e é curada a imagem da arca e aí a questão ela é uma imagem do que? a neustan? sim mas de uma serpente de uma serpente de uma serpente abrasadora abrasadora então tem a ideia do serafim sim tem a ideia do serafim serpente abrasadora ou seja porque que na arca da aliança você tem sobre a arca da aliança a figura de dois querubins e ali o ritual de expiação né era feito sobre a tampa do propiciatório ali simbolizando a presença de Deus porque como Deus não pode ser representado eu não tenho como representar Deus tem não pode eu não posso representar Deus logo nem o nome Deus representa Deus exatamente logo eu tenho que me aproximar de Deus o máximo que eu posso são dos seres que estão ao redor dele ao seu redor e aí eu tenho a ideia de querubins e tenho a ideia de serafins serafins aparece no livro de Isaías então a ideia esse texto padre sempre foi uma dor de cabeça para o próprio judaísmo é verdade sempre foi uma dor de cabeça para o judaísmo Ezequiel sempre foi esse texto da serpente de bronze que Moisés faz né sempre foi uma dor de cabeça dentro do judaísmo porque os judeus tinham uma dificuldade de olhar e dizer assim tá nós temos fazer imagens né qualquer imagem representativa para culto qualquer tipo de culto qualquer tipo de devoção deve ser proibido não deve ser feita porque nós não temos por exemplo não havia um culto as imagens a imagem do querubim por exemplo não existe um ritual ao querubim existe um ritual embora tivesse imagens embora tivesse imagem a imagem dele é o que esses são os seres que estão ao redor do trono de Deus como eu não posso representar Deus para a minha pedagogia de culto eu vou pelo menos me guiar a partir desse desse símbolo desse símbolo e aí o usa agora a maioria dos judeus que tentaram interpretar isso depois eles da tradição judaica tentou interpretar isso depois eles falaram o seguinte essa imagem que aparece essa imagem da serpente ela quando foi feito algum tipo de culto a ela enquanto se olhou porque o texto só fala olhar para ela o texto não manda prestar nada prestar nenhuma reverência religiosa olhe para ela não e aí eles são curados quem olha para a serpente é uma imagem milagrosa quem olha para a serpente é uma serpente enrolada num é uma representação uma arte é uma representação depois do evangelho Jesus vai usar João vai usar como uma representação o próprio Jesus vai usar como representação dele na cruz assim como Moisés levantou a serpente importa que o filho do homem também ele se compara com a serpente Jesus diz assim como Moisés levou a serpente no deserto o filho do homem será elevado sobre a terra ele se compara com a serpente ele usa a serpente como referência assim como assim como ela foi levantada eu também vou ser levantado essa é a ideia agora o que nós temos nesse texto do antigo testamento como falei foi uma dor de cabeça para os judeus mas eles entenderam de que forma muitos deles o texto não manda cultuar o texto não manda adorar o texto não manda fazer nada disso como não manda com relação aos querubins nunca não tem um texto que mande adorar cultuar um querubim ele está lá representativamente até parece que simbolizaria a presença de Deus ele fala para não adorar sim isso está no apocalipse ah no apocalipse João Ciprós ele diz não faças isso eu conservo o teu e dos que guardam a palavra de Deus adora a Deus então esse culto como o cristianismo vem dessa dessa cultura judaica esse culto a ideia usa-se a iconografia mas a iconodulia é algo que vem posteriormente veja por exemplo iconografia é a representação a representação iconodulia é prestar algum tipo de culto de reverência de reverência mas agora veja nós temos na bíblia no velho testamento várias menções há por exemplo Abraão se prostra diante dos três anjos depois Ló se prostra diante dos dois que vão para Sodoma e Gomorra depois Exaú aliás Jacó se prostra diante de Exaú sete vezes a família inteira de Jacó se prostra diante de Exaú Abigail se prostra diante de Davi Salomão se prostra diante de Bet-Sabeh Eliseu se prostra diante de Elias os filhos dos profetas se prostram diante de Eliseu isso é do Lia Jefté se prostra diante do Anjo o termo é um termo genérico como eu falei é um termo genérico isso é do Lia então por que que é importante dizer isso porque assim como Latreo também é um termo genérico Latreo é um termo genérico mas ele assume uma forma específica enquanto culto a Deus vai ser adotado vai ser teologizado vamos dizer assim esse termo mas ele aparece no novo testamento de forma ampla e do Léo e do Léo também o que eu estou querendo dizer é o seguinte é que a despeito das palavras a realidade está ali presente ou seja Davi dançava diante da Arca da Aliança a Arca da Aliança era venerada havia todo um culto inclusive há o famoso texto de Obed que toca na Arca e é consumido é morto é morto no ato para dizer que essa morreram vários nazistas no filme da Caçadores da Arca Perdida não é Paquito quando a Arca é aberta os caras derretem o rosto lá você está ligado é perigoso coloca essa imagem depois aí do rosto do soldado nazista assim derretendo não sei se você viu esse filme viram não viram Caçadores da Arca Perdida eu sou analfabeto Indiana Jones eu não assisto televisão Indiana Jones tem que ver ah não Indiana Jones assistiu e os Caçadores da Arca Perdida eles estão atrás da Arca e no final eles abrem a Arca os caras começam a derreter eu geralmente uso minha memória para coisas mais sacras mas de filme tem algum filme que você aconselha que tenha a ver com a Bíblia o The Chosen você está assistindo? não sério? eu não tenho tempo mas é do A Vida de Cristo pois é está todo mundo falando já assista mil pessoas já me disseram assista eu assisti a primeira temporada eu também vi é muito bom eu achei legal essa sacada depois me fala se você gostou essa sacada é mais de diálogos eles mostram um Jesus um pouco mais descolado o rosto de quem ousou olhar para dentro da Arca é rapaz isso é tradição judaica pura é? claro a Arca da Aliança não pode ser violada a Arca da Aliança eu não estou dizendo para isso ser agora desculpe eu estava concluindo para dizer que a despeito das palavras a realidade mostra um tipo de veneração que não é uma veneração que não é equivalente a adoração a Deus que aliás é uma coisa muito normal comum é uma coisa comum exatamente e no que diz respeito as imágenes por exemplo tem um texto que eu acho muito interessante se não me engano vamos ver se eu não posso só abrir a bíblia aqui deixa eu colocar aqui Oleni olha só bonita preciso de uma grande essa com letras maiores que a minha está com letra pequenininha não estou cantando não você não acha que essa letra é boa? então as minhas que são pequenas eu estou falando não estou curtindo não essa aqui eu gostei por causa da letra é boa essa aí mesmo as letras grandes você quer ver aqui tem um texto ó pela fé Hebreus 11.21 Jacó prestes a morrer abençoou cada um dos filhos de José e apoiando-se na extremidade do cajado prostrou-se em adoração a quem? a Deus mais ou menos no tempo em o cajado de José ou seja como uma representação de José ele se submete para cumprir a profecia porque a profecia lá do sonho de José dizia que o sol a lua e as estrelas se prostravam diante dele mas ele se prostra apoiando-se na extremidade do cajado como representação da pessoa de José por que isso é importante? porque é exatamente isso que as imagens são para nós católicos elas são apenas uma representação de alguém que está no céu geralmente as imagens elas carregam uma catequese por exemplo Santo Antônio que é super querido por todo mundo ele vem com um livro aberto na mão e o menino Jesus sobre o livro por que? Santo Antônio é chamado de doutor evangélico sabe por que era chamado doutor evangélico? por que? ele sabia a bíblia inteirinha de cor na cabeça dele é de cor diziam os contemporâneos dele que se a Sagrada Escritura desaparecesse no mundo ele seria capaz de reescrevê-la nossa mente mnemônica isso aqui é virtude sobrenatural eu conheci um pastor na década de 80 lá em Fortaleza que ele tinha memorizado o livro de Apocalipse todo é imagina a bíblia ele chegava no púlpito e ele citava o texto exatamente é impressionante memorizou o texto todo ou por exemplo se você pega hoje é Santa Luzia hoje nós recebemos o dia de Santa Luzia Santa Luzia que que é uma jovem mártir que cujos olhos foram vazados tiraram os olhos dela e depois a deceparam que os olhos eram muito lindos e e a martirizar porque ela foi denunciada pelo pelo marido que a tinha desposado contra a vontade dela porque ela tinha voto de virgindade como cristã e aí ela foi 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 martirizada em Siracusa né então a imagem de Santa Luzia o que que é é ela com os olhos num prato pra dizer o que olha eu prefiro perder os olhos né como Jesus diz no evangelho se os teus olhos te levam a pecar arranca joga-os fora é melhor entrares no céu sem os seus olhos do que tendo os dois irem para a Geena então no fundo a catequese tá ali na imagem eu estou vendo o exemplo dela e eu sei que com uma mártir ela está no céu e ela pode interceder por nós ou seja não é não é o culto as imagens a dulia o respeito a veneração que se tem é nesse sentido não no sentido de que aquele objeto está imantado com uma uma aura diferente ou que aquele objeto em si é vivo não não é assim é padre por exemplo quando nós só mais uma coisa Gênesis 1.26 quando o autor diz que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança essa segunda palavra semelhança no hebraico ela indica é a mesma palavra que se utilizava por exemplo para dizer que o rei da Babilônia era uma imagem do Deus do Deus da Babilônia ou seja o homem é uma imagem no sentido bem iconográfico mesmo de Deus é o que o texto está dizendo a ideia no antigo testamento no antigo testamento de ídolo ídolos e imagens no antigo testamento a idolatria sempre foi a idolatria no sentido pleno do termo sempre foi o pecado muito fácil de ser realizado porque nós temos uma facilidade muito grande de adorar coisas no lugar do Deus que fez as coisas e na antiga bezerro de ouro que quando o Moisés voltou já estavam lá exato sabe por que eles fizeram bezerro? sabe por que eles fizeram bezerro? existe um culto no Egito porque no sul em Edom eles adoravam supostamente Yavé usavam o nome de Yavé como imagem de um boi isso hoje atualmente os historiadores os arqueólogos é um ponto pacífico então eles estão carregando a imagem aquela imagem idolatria para dentro do culto do Deus de Israel isso vai persistir praticamente um sincretismo? é havia um sincretismo isso vai persistir até o exílio da Babilônia só vai ser erradicado de Israel quando os sacerdotes assumirem o controle do templo de Jerusalém e a partir de Jerusalém eles vão unificar o culto a Deus quando nós vemos essa questão da simbologia das imagens tem algumas diferenças bem interessantes uma delas é que essas imagens serviam representativamente o homem é imagem semelhante de Deus por que ele é imagem semelhante de Deus? porque ele representa Deus diante dessa criação ele é a representação de Deus dentro dessa criação ele está lá ele tem uma criação especial ele é nele vem o sopro divino Deus sopra cria e esse ser é uma representação ele é um representante legal de Deus na terra todas as vezes que no judaísmo você vê a ideia de imagens dentro dentro daquele judaísmo que nós encontramos no sentido de culto judaico naquilo que está prescrito por Deus na lei para eles todas as vezes que nós encontramos a ideia de imagens nós encontramos essas imagens meramente representativas nós não temos culto a essas imagens o caso da serpente de bronze que foi mencionada alguns minutos atrás é aquela é uma prova interessante disso porque quando se torna um objeto de culto que acaba virando um culto aquela serpente tem que aparecer um rei altamente zeloso o texto fala do zelo dele Josias na verdade o rei Ezequias o rei Ezequias que o Josias faz também o trabalho dele mas não na extensão que Ezequias faz e Ezequias vai lá e destrói uma serpente que era aquela serpente que foi levantado no deserto e que tinha se tornado gradativamente um objeto de culto havia um culto ali tolerável você já viu esse texto? qual? esse texto que eu estava mencionando é um texto muito interessante então assim nós vemos ali uma questão bem clara enquanto essa essa imagem não serve enquanto essa imagem não serve para para macular o culto a Deus ela não não é nenhum empecilho porque ela é dada por Deus ela é ordenada por Deus quando ela se torna um objeto de veneração no sentido não cúltico mesmo então tem que se levantar alguém que a Bíblia chama de zeloso a ponto de destruí-la é porque eles estão adorando aquela imagem sim ela perde o sentido anterior do texto e eles estão adorando porque a serpente era um deus real dos cananeus a Nehustan então Deus serpente é um deus real então nesse sentido é como tantos outros povos na Babilônia entre os persas entre os gregos a própria simbologia que vem da medicina é então o que acontece é como se nós estivéssemos dentro de uma igreja sei lá uma imagem de Shiva não faz o mínimo sentido entendi era uma deusa então nesse sentido sim mas aí eu discordo eu creio padre que por exemplo existia uma dentro dessas culturas é a ideia da acomodação divina Deus vai falar sempre com a gente a partir dos padrões do que a gente entende tem né eu não acredito por exemplo que isso estabeleça que era necessariamente não poderia nem ser mencionado como qualquer resquício de um culto pagão a ideia da serpente no mínimo não é a possibilidade seria mínima ou inexistente por quê? porque quando ela se torna um objeto de culto ela é destruída quando ela ela perde a função dela objeto de adoração de adoração é culto nesse sentido culto de reverência de adoração porque nós não temos a expressão de que eles ali olharam para ela e prestaram algum tipo de culto ou reverência o texto diz que eles olharam para ela não, tudo bem agora agora ela representava você tem outros objetos no Velho Testamento que por exemplo a vara de Moisés a vara de Arão é a própria tábua dos dez mandamentos a própria arca da aliança o manto de Elias todos esses são uma espécie de objetos que trazem consigo alguma sacralidade né todo por exemplo todo o esforço de Eliseu para pegar o manto de Elias né depois isso até se tornou uma um lugar comum uma expressão né o manto profético o manto tal é é mostra bastante isso ou por exemplo os lenços que eram tocados em em Pedro ou em Paulo agora eu não me lembro mas os atos falam desses lenços né desses tecidos que ou seja curavam né é mas eu acho que o ponto chave seria algum tipo de ponto de contato para a realização de alguma coisa exatamente espiritual o que nós vemos aqui é que a proibição veterotestamentária das imagens não é absoluta ela é relativa ela é relativa a que? a adoração exatamente é de outros deuses exatamente de ídolos pois é mas que não é o que nós fazemos é exatamente nós não temos nenhuma referência veterotestamentária por exemplo quando aliás em êxodo desde o capítulo 20 eu acho que é o texto que demonstra de forma muito clara essa essa diferença né porque ele vai chegar e vai dizer não terá outros deuses diante de mim versículo 3 não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima nos céus nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra não as adorarás nem lhes dará culto porque o senhor teu Deus sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me me aborrecem agora olha que coisa interessante não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há em cima no céu nem embaixo da terra nem nas águas nem embaixo na terra nem das águas debaixo da terra ou seja existiam imagens de culto para outras divindades e a questão de Deus quando ele proíbe aqui o fazer imagem não pode ser uma proibição absoluta porque ele manda fazer os querubins exato a própria arca da aliança a própria arca da aliança tem os próprios bois da piscina do templo de Salomão sustentado pelos bois então existem representações de imagem dentro do antigo Israel permitido por Deus orientado por ele dado por ele mas ao mesmo tempo que tem isso nós temos uma proibição dizendo tome cuidado com o que você faz com a imagem tome cuidado com o que você faz com a imagem eu estou chegando para você e estou dizendo essa imagem e é um símbolo símbolo da prensa de Deus a gente tem que lembrar sempre que os povos da antiguidade não pensavam como a gente exatamente a gente tem que sempre pensar nisso como é que essas pessoas viviam naquela época e como eles olhavam por que a idolatria é tão comum tem um livro do David Lindemann que é um pesquisador na área de história da ciência e ele analisa ele diz que os povos da antiguidade eles não tinham essa concepção de causa e efeito eles não entendem o mundo a partir de leis tudo que existe todo fenômeno que ocorre está relacionado por exemplo a minha particularidade por exemplo eu estou lá aí eu crio gado vou lá um dia nasce um bezerrinho e esse bezerrinho tem uma deformidade aquilo já era visto como uma simbologia de que alguma de algo que minha divindade queria me falar um raio uma coisa todos os fenômenos naturais são entendidos são compreendidos eram místicos o mundo da antiguidade todos Babilônia Medo-Persa Suméria Egito Cana todos esses povos tinham essa mentalidade tudo é muito místico tudo é muito tem um sentido religioso e um sentido prático para mim porque não tem ideia de causa e efeito ele não vai dizer assim ah teve um trovão porque olha um relâmpago e tal o som a gente ouve o som a luz já chega primeiro o som vem depois e tal mas as nuvens e tudo condensação e tudo não existe esse conceito então eles entendem você vê por exemplo isso muito claro no livro de Jó quando o Eude que é o que põe ordem naquela bagunça dos três amigos de Jó discutindo com Jó ele disse peraí pessoal eu sou mais jovem do que você mas deixa eu falar e é interessante como ele usa para explicar sobre Deus ele começa a falar de fenômenos naturais que Deus dá como se fosse assim fenômenos especiais quando na verdade são fenômenos comuns que nós hoje com a nossa mentalidade de homem moderno de ciência moderna você não olha uma chuva e diz assim puxa olha o que Deus quer me falar com essa chuva mesmo que a gente não perca essa sacralização da ideia de que Deus é o criador de Deus é essa causa primária Deus é que está por trás de todas as coisas mas a gente não liga necessariamente isso a uma ideia como eles faziam no passado porque nós temos a ideia de causa e efeito a gente faz essa diferença de causa primária secundária a gente faz essa diferença eles não então a partir desse prisma todo o uso eles entendem que esse mundo é um mundo mágico que esse mundo é um mundo onde Deus no caso dos hebreus Deus e no caso dos outros os deuses que eles se comunicam a partir da natureza você vê o episódio do Moisés quando é chamado queima lá está incendiando a Sarsa que queima e não se consome certamente Moisés estava acostumado a ver aquele tipo de fenômeno na região Sars entra em combustão espontânea dizem alguns mas ele chega lá e o que é que o Ateai ela se queima mas não se consome e aí Deus fala com ele e fala na linguagem dele tira as sandálias dos seus pés porque no lugar que você está é santo e aí ele tira e se aproxima de Deus e conversa e aí Deus faz aquele chamado para ele retornar para o Egito é interessante porque eu tenho em casa um papiro que eu trouxe do Egito e que é o livro dos mortos é um talvez o papiro mais conhecido no Egito e tudo muito extensa mais de vinte vinte e três partes né vinte e três metros esse papiro e aí eu trouxe uma parte desse desse papiro que é exatamente o juízo final e todos os mortos que estão ali diante de Osíris eles estão descalços ou seja aquele lugar que Moisés está ali agora onde ele passou certamente várias vezes porque ele passa quarenta anos em Midian aquele lugar é sacralizado pela aparência do Deus que fala com ele e aí fala com ele na linguagem que ele entende tira as sandálias dos pés porque no lugar que você está é santo como está na literatura egípcia na qual ele tinha sido bem informado porque ele passou a vida toda quarenta anos da vida dele desde o nascimento no Egito depois foge vai para Midian e aí com oitenta anos Deus o chama então mesmo que a gente admita essa ideia e que é bíblica o judaísmo sempre tomou um cuidado extremo com essa ideia do tá tem uma imagem ali essa imagem ela tem uma pedagogia mas tome cuidado para você não transpor a pedagogia da imagem e não confundir essa imagem com Deus com Deus ou com a realidade espiritual mesmo você chegar e dizer assim não essa imagem aqui é sempre um perigo os povos antigos eles tinham uma ideia da divindade como se fossem seres humanos então o Deus dos povos antigos os deuses eram pessoas assim como nós são retratados como são retratados assim então eles imaginavam que havia uma cúpula no hebraico a tal da raquia tinha uma cúpula no céu e em cima dessa cúpula estão os deuses ali embaixo dessa cúpula e estão lá embaixo da terra outros deuses lá embaixo que são os mortos etc o texto do êxodo diz Deus é acima na terra e debaixo da terra exatamente o mundo tripartite mas eles tinham uma ideia muito metafisicamente pobre de Deus é ao longo dos séculos que vai se fundamentando uma ideia metafisicamente mais refinada de Deus então quando você já entende que Deus é espírito Deus não é mais um ente concreto do ponto de vista de um ser carnal Deus é espírito então o problema com a imagem do Deus começa a desaparecer alguns conservam ainda existem povos que ainda fazem esse tipo de coisa mas acaba desaparecendo no contexto geral do fenômeno religioso digamos assim aquele desenho na capela cistina tem uma presença de Deus não tem? tem um Deus representado ali mas ninguém acredita que aquilo é Deus mas essa questão da representação nunca foi questionada também não é uma bobagem quer dizer o Michelangelo fez lá uma espécie de um velho meio barrigudo colocando o dedo no dedo de Adão mas não é que alguém acha que Deus é um velho barrigudo que é daquela forma é uma representação digamos com o desenvolvimento de uma teologia metafisicamente mais profunda então hoje nós somos mais confortáveis inclusive por exemplo quando Paulo diz que Jesus é imagem do Deus invisível e é e é aqui você veja a ideia de imagem já está muito mais refinada do que no Velho Testamento por exemplo um 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 talvez entendesse que assim como tem um Jesus igualzinho no céu e tem um Jesus aqui na terra que é a imagem daquele Jesus né do ponto de vista de ter um metro e oitenta uma correlação entre a imagem e o Deus exatamente mas na medida em que a teologia se refina e a revelação a revelação a divina revelação é isso né Deus vai se revelando progressivamente até que em Cristo ele se revela de uma maneira total é esses problemas desaparecem mas de alguma maneira continuam até hoje em que sentido no que eu dizia antes não existe nenhum tipo de imagem que represente Deus mas por exemplo quando eu falo em Deus imediatamente a tua mente pensa em uma imagem claro ou seja você pode até destruir os santos católicos mas se você não refinar sua espiritualidade e refinar a sua percepção de Deus como dizia se não me engano Santo Anselmo né é aquele além do qual nada pode ser pensado ou por exemplo Dionísio Areopagita que que mostra a ascensão da nossa alma né que ela vai ela vai se abrindo para a contemplação do Deus indeterminado os próprios escritos de São João da Cruz que falam desse refinamento espiritual que a fé vai produzindo na alma de alguma maneira você é idólatra né quando a pessoa por exemplo né ela não tem nenhuma imagem mas ela está adorando um Deus sentado num trono desse jeito daquele de vez em quando aparece até na internet umas coisas muito engraçadas de pessoas que dizem eu fui para o céu eu vi um trono eu vi um leão eu vi não sei o que eu vi isso e tinha gente assim é tudo imaginário né Deus não é nada disso Deus é espírito como disse Jesus para a Samaritana ele transcende toda e qualquer representação essas pessoas são idólatras porque elas estão adorando uma imagem formulada pelo seu imaginário então digamos a luta contra a idolatria vai existir até o fim do mundo no fundo a vida espiritual é uma luta é uma tendência né a vida espiritual não é outra coisa senão é você derrubar o tempo todo imagens e ídolos que você tem na cabeça agora padre falando dessa questão das imagens eu lembrei de Nisseia 2 o segundo conselho de Nisseia em 787 e ainda há uma tensão muito grande sobre o tipo de representação de imagem tipo 2D 3D 2D 3D por exemplo a igreja oriental não aceita 3D é você chega você chega na igreja por que essa especificidade é é por causa do islã o concílio de Nisseia Nisseia 2 acontece depois da revolução islâmica e a revolução islâmica é iconoclasta nesse sentido os islâmicos são muito mais radicais do que os próprios judeus do velho testamento mas tem a caaba mas tem a caaba só que a caaba é um quadrado é a pedra que supostamente é o diabão é o diabão é um simbolismo é um sacrifício de Ismael de Ismael e aí essa pedra está dentro daquele cubo que na nave saudita eles têm pelo menos uma vez na vida é uma pedra que ela tem um formato tem que dizer tem imagens para a gente colocar na tela como ele procura ela tem uma forma vaginal em torno dela há uma a essa não uma redoma é um quadrado um cubo mesmo até coberto não é transparente não, não é e aí eles sabem que eles ficam dando aquela ficam circulando circulando o muçulmano pelo menos uma vez na vida ele tem que fazer essa peregrinação é mas do ponto de vista da representação eles são até mais radicais do que os judeus do velho testamento porque toda a representação é proibida no contexto de uma de uma por causa disso que existem os mosaicos essas coisas todas porque não pode ter figura nenhuma é imagina você colocar dentro de um de uma mesquita por exemplo uma um telão eu acho que nem pode isso não tenho certeza porque realmente toda a representação é proibida por causa da influência islâmica surgiu a controvérsia iconoclasta que deu muito problema pra igreja porque aí sim os cristãos do oriente daquela região começaram a dizer não mas isso daqui é idolatria e tudo mais e tal a igreja teve que fazer vários concílios não foi só o Junicai a 2 teve outros para resolver a questão iconoclasta mas ela ficou resolvida ou seja os cristãos do oriente tem os ícones mas por exemplo eles tem imagens do Cristo crucificado em muitos lugares ou tem alguma imagem de Nossa Senhora em alguns lugares além dos ícones isso esse é o buraco da caaba mas a pedra mesmo digamos assim a construção é um cubo no qual essa pedra está ah entendi se tiver a imagem do pessoal em volta também Paquito por favor coloca aí é então veja o o o que eu quero dizer é o seguinte é que quando nós falamos de ídolos ou ou de representações desse tipo nós estamos totalmente de acordo todo ídolo é é ídolo é ídolo seja ele de matéria ou seja ele de ideia é ídolo é ídolo tem que ser tem que ser demolido agora no mais outras representações são representações que enfim pode ser que te ajude pode ser que ajude o outro pode ser que não ajude o outro eu por exemplo tem imagens que me dão devoção outras que me dão devoção nenhuma é a minha paróquia por exemplo como assim não dão devoção nenhuma é por exemplo você tem certas imagens que são feitas de um determinado modo que parece uma estátua qualquer por exemplo na minha paróquia é que eu convido vocês um dia para irem lá é é uma igreja muito austera é você tem apenas as figuras da Via Sacra uma cruz ao centro imagem de Nossa Senhora de São José e a do Padroeiro que é São Domingos então somente isso muito austera tem outras paróquias que tem muitas imagens mas por que? no meu caso eu acho que um excessivo número de informações atrapalha a oração eu prefiro um ambiente um pouco mais é sóbrio e de fato eu acho que é um bom lugar para rezar a minha igreja mas outras pessoas por exemplo gostam de uma igreja mais barroca que tem muita informação por exemplo eu não consigo rezar a igreja barroca as igrejas de Minas né eu entro eu entro aquilo me oprime olha que impressionante essa imagem é caramba esse cubo então a pedra está dentro desse cubo é isso? acho que do lado na lateral na lateral isso é dentro de uma mesquita eu não sei aí eu já não sei parece né deve ser uma mesquita deve ser uma mesquita pelo formato eu já não sei eu não conheço tanto assim mas para dizer que a controvérsia iconoclasta surgiu nesse contexto aí né posso abrir só uma uma pausa para mais uma pergunta faz tempo que a gente não chama a pergunta do chat Paquito por favor o William Roger mandou aqui como o pastor explica corpos incorruptíveis dos santos manto de Guadalupe milagre do sol em Fátima entre outras ações de graça no tempo e história quanta coisa né é quanta coisa vamos lá é na antiguidade sempre teve isso sempre foi uma uma questão de muitas discussões sobre objetos de veneração na idade média tinha um objeto de veneração que eram fake falsos a idade média foi cheia de objetos de veneração falsa sempre tem aproveitadores sempre então a pessoa tinha lá em várias cidades uma suposta mesma relíquia de um suposto mesmo santo que estava lá e que eram falsos até as pessoas acabavam usando isso de uma forma de até aí mais pessoas na cidade e um conjunto de outras coisas a igreja foi quem mais combateu isso sim mas na idade média isso aconteceu até hoje acontece até hoje então muitas pessoas basta alguém falar que tem uma santa chorando ali né uma lágrima uma santa você vai ver a multidão vou pegar uma toalha com meu suor e vou curar pessoas então ódio sem dúvida nenhuma isso sempre vai ser usado isso sempre agora seria a questão sempre de nós percebermos nós evangélicos não acreditamos que necessariamente qualquer evento mágico seja um evento divino mesmo que alguém esteja falando que é entende então mesmo que alguém esteja dizendo assim ó isso aqui tem a prensa de Deus e tudo nós evangélicos nós evangélicos vou abrir aqui uma aspa mais conservadores você mencionou nesse instante uma questão relacionada à toalha ah sim a toalha então nós temos muitos abusos hoje em muitas igrejas e igrejas padre que nós nós combatemos eu sei porque onde se você está numa igreja que fala mais de dinheiro do que em Jesus pula fora desse negócio cai fora disso aí é óbvio que estão querendo ou fala mais do diabo do que de claro tem mas que fala mais do diabo do que de Deus o cara fala mais no capeta do que em Jesus então tem alguma coisa muito errada né e hoje coisas assim escandalosas né escandalosas escandalosas coisas terríveis isso é combatido também no nosso meio isso é combatido pessoas uma alguém de uma igreja mais séria vou usar a sua palavra mais austera vai olhar isso e vai dizer isso assim cara isso não é isso não é evangélico aliás muitos têm feito essa crítica do tipo porque se fala muito que daqui a dez anos ou talvez menos tempo menos tempo os evangélicos serão maioria né se fala muito isso ah pelo crescimento evangélico que tudo daqui a dez anos os evangélicos ou até menos tempo serão maioria no Brasil o Brasil vai deixar de ser o maior país católico do mundo quando me falam isso eu faço uma pergunta né pra eles será que isso é bom eu faço uma pergunta e quando eu faço essa pergunta não é que eu concorde com o catolicismo é sim entende eu entendo perfeitamente não é que eu concordo com o catolicismo como nós estamos conversando aqui há muito tempo mas o meu problema é se esse tipo de evangelicalismo aí que está sendo dado altamente mágico né absurdos emocionado emocional olha você está me ouvindo aí quantos anos você tem vai um pix aí da sua idade aí que Deus vai te dar uma benção pessoal isso daí isso não é aceito essa questão de abertura de igrejas sem nenhuma orientação sem nada pessoa que chega em casa brigou com o pastor ele chega em casa olha assim põe a mão na cabeça e diz eu me consagro pastor agora em nome de Jesus e aí sai dizendo que é pastor abre uma igrejinha na casa dele pega umas cadeiras põe ali na área nós somos altamente contra isso totalmente contrários existe uma ala dentro do meio evangélico que olha isso assim com uma repugnância esse tipo de atitude por quê? porque nós não enxergamos que esse tipo de evangelho suposto evangelho que está crescendo no Brasil e que pode amanhã se tornar essa maioria que esse tipo é o tipo de evangelho que nós vemos no evangelho que fala no evangelho de piedade de amor de caridade de perdão aonde eu não olho por dinheiro como centro da minha existência eu não olho as coisas materiais como objetivo último da minha vida se Deus me deu coisas se Deus me possibilitou me possibilitou coisas louvo a Deus por isso sigo a minha fé vendo aquilo como algo que Deus me deu com a finalidade de honrá-lo de engrandecer o nome dele na vida de outras pessoas através da minha vida é isso agora o senhor dizia assim que para vocês nem todo fenômeno digamos assim mágico ou sobrenatural digamos assim seria divino sim sem dúvida nenhuma ok para nós também o diabo é sobrenatural ele pode produzir coisas agora a coisa interessante é o nexo que existe entre esses fenômenos por exemplo o Santa Bernadette que viu Nossa Senhora em Lourdes o corpo dela está incorrupto há 150 anos de uma maneira perfeita eu estive lá você vê as veias dela ela está perfeita não tem nada está lá procura aí o corpo está completamente corrupto é um milagre que é o que eu digo se o diabo puder fazer aquilo ele estaria fazendo em outros contextos para levar as pessoas para outras para outras religiões assim não para Cristo não para a igreja não para o evangelho ou por exemplo o milagre do sol em Fátima que foi testemunhado por 70 mil pessoas meu Deus aquilo é um recado veemente quer dizer se o diabo puder fazer aquilo bom porque que ele não está fazendo então porque o interesse dele é perverter a humanidade toda ou por exemplo o bando de Guadalupe é outro milagre que não tem como você explica aquilo o tecido está na temperatura do corporal humana a tilma do índio foi feita de vegetal um trançado de folhas aquilo dura cinco anos só já está quatrocentos e tantos anos jogaram ácido e não e não corrompeu aquilo é ou seja aqui você tem milagres que desafiam realmente toda e qualquer arbítrio humano não tem como você duvidar daquilo dizer que a hipótese de que seja demoníaco ela também é remota ela nem existe na minha opinião porque quando Nossa Senhora aparece no México tinham apenas uns poucos índios se convertidos e se batizados depois que ela aparece tipo trinta milhões de índios se batizam há um negócio um fervor que vem uma espécie de avivamento digamos se pode utilizar uma linguagem mais atual a mesma coisa os milagres que estão ligados à Imaculada Conceição aqui no Brasil nós temos uma santa chamada carinhosamente de Nha Chica Francisca que simplesmente com invocações Imaculadas Conceição tinha milagres e milagres mas não é coisinha pequena é coisa assim de do porte mais ou menos do padre Pio que abençoou a menina a menina começou ela passou a enxergar sem ter os como é o nome disso uma parte do olho esqueci agora não é córnea não é córnea talvez a córnea talvez passou a enxergar sem ter aquilo então eu digo esse tipo de milagre ele vale mais pela mensagem espiritual que ele carrega pelo nexo que existe com o todo da mensagem do que propriamente pelo fenômeno em si ou seja ele carrega uma mensagem que é facilmente compreensível e que pode ser constatada por qualquer pessoa que verifique a questão a questão de milagres de fenômenos miraculosos em religiões é um fenômeno muito amplo é um fenômeno muito amplo você encontra coisas inacreditáveis na religião indiana você encontra coisas inacreditáveis no mas assim milagre do sol nunca ouvi falar então isso aí eu precisaria conhecer melhor essa história conhecer melhor essa história eu existe uma ala dentro do 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 evangelicalismo que se chama que acredita em algo chamado as pupilas você ficou batutando o pessoal aqui no chat que está falando sem as pupilas o cessacionismo tem alguns que acreditam assim não olha a era de milagres e tal foi o primeiro século e tudo e depois isso terminou então eu não acredito assim eu acredito numa continuidade sim de ações de Deus e tudo mas como cristão eu teria algumas dificuldades se eu não fizesse primeiro uma análise de cada um desses casos um estudo uma leitura de cada um deles levando em conta que nós acreditamos também que o fenômeno de milagres de ações sobrenaturais no mundo natural são possíveis são possíveis de lados de lados eu não acredito por exemplo na igreja evangélica tem muitos casos de milagres de orações de imposição de mãos de milagres reais não aquele cara que está nessas igrejas aí o cara paga alguém para simular não estamos falando de milagres curas reais eu me lembro muitos anos atrás quando eu morava em Fortaleza eu comecei a evangelizar uma pessoa e esse homem tinha um problema na coluna e eu orei por ele ele ficou curado desse problema na coluna e foi interessante isso porque um dia chegou para mim ele tinha uma dificuldade ele disse olha eu já fui ao médico e tal a gente começou a falar do evangelho para ele ele disse ore por mim e aí nós nos reunimos ali oramos por ele e depois ele falou olha nunca mais senti o problema a dificuldade que eu tinha em caminhar então assim sempre 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 não importa o que ocorra tem que ser sempre analisado e avaliado o que isso dignifica Deus de fato o que isso glorifica ao nome de Deus porque a gente tem que tomar muito cuidado porque as vezes as pessoas elas sempre sempre é a questão da idolatria que nós estávamos falando há pouco tempo elas sempre tem a tendência de olhar determinadas coisas olhar o mundo e tentar interpretar esse mundo a partir de contatos confundir o criador com a criatura e depois honrar algumas coisas de uma forma que em hipótese alguma Deus quer ser honrado agora só uma coisa em relação aos corpos incorruptos há um tempinho atrás eu vi você achou aqui a foto? Santa Bernadette Santa Bernadette corpo coloca aí uma vez eu vi uma pessoa contestando isso dizendo assim todos eles estão em ambientes controlados pela igreja e tudo mais que possibilitam esse tipo de coisa mas não é verdade Santa Bernadette a gente vê assim você vê no vidro você só não pega aliás antigamente não estava nem no vidro o pessoal pegava mesmo eu estive em Santa Catarina de Gênova Santa Catarina de Gênova não de Bolonha ela foi uma coisa impressionante porque ela morreu e e aí durante o velório dela ela se levantou e se sentou na cadeira onde ela se sentava e está ali até hoje o corpo incorrupto então você vê os olhos você vê essa Santa Bernadette essa imagem? ela é ela é o corpo dela não é um boneco de cera não não é é o corpo dela parece assim que acabou de morrer é não tem nada de cera aí e foi analisado por cientistas dizer que uma coisa dessas é padre qual os trabalhos científicos do Vaticano tem um trabalho bem forte nessa área a igreja é a que mais duvida de milagre o santo-sudário foi comprovado que não é real não é da época não não o santo-sudário foi feito um exame de carbono 14 comprovou que quer dizer comprovou supostamente disse que não é da época mas o exame de carbono 14 ele falha também em que sentido no sentido de que o tecido pode ter camadas posteriores e ele foi salvo de incêndio então mas hoje em dia qual é a opinião da igreja católica que é válido eu tive lá inclusive uma coisa tão impressionante quando eu tive lá estava fechado vai ter agora em 2025 em Turim em Turim eles geralmente abrem durante um mês quando for não deixa de ir porque é um negócio impressionante se você for você vê as marcas da paixão você vê as marcas da paixão você vai tem vontade não sei depende se eu tiver dinheiro ou não pensei que a igreja católica ia bancar eu já pedi uma carona meu filho não sabe de nada nada mas você esteve lá então tive tive lá deve ser impressionante impressionante mas eu achei que já tinha a ciência tinha provado que não era não sabia que estava em debate ainda é porque ainda está em debate está em debate os exames de carbono 14 eles falham tem vários exemplos disso agora eu não me lembro dados concretos coloca a imagem também por favor Paquito é impressionante a imagem que ficou impressa agora você veja que a igreja é quem mais duvida de milagre tem que duvidar tem que ir atrás então por exemplo os milagres as canonizações eles são contestados por médicos ateus por médicos que não tem religião justamente para comprovar a sobrenaturalidade daquilo então ali a imagem da direita é uma ah exatamente um raio x positivo e a da esquerda negativo mas quando você vê pessoalmente assim no lugar é realmente uma coisa muito impressionante até que o sangue ficou colado tipo foi enrolado num pano que tipo de pano é esse é que é o seguinte quando o corpo era sepultado ele foi sepultado às pressas então ele tinha três tecidos o primeiro era o sudário que enxugou o suor supostamente está na Espanha que é tipo de um é um pano que enxugou o suor tá um outro pano facial que é esse está em manopelo na Itália e o sudário que na verdade a gente chama de sudário porque sudário tem a ver com suor mas não é a melhor palavra né porque ele envolveu o corpo de cima a baixo tipo de um lençol exatamente então o que acontece encolado ou só cobriu assim cobriu cobriu frente e atrás o que acontece quando ele ressuscita ele acontece uma explosão e produz essa imagem os estudiosos do são sudário dizem que essa imagem aí produzida não poderia ter sido produzida por um porque não é pintado isso é a imagem da explosão não é o sangue então isso não é o sangue é a imagem da explosão e que a explosão foi tão forte que ela não não é não é uma explosão assim de uma bombinha é uma explosão muito forte e o que acontece ele atravessa o pano então é por isso que você tem é porque veja bem se a imagem tivesse sido pintada que não é não tem como ser ela ela teria ela seria em duas dimensões o santo sudário está em três dimensões e é justamente que é um documento da ressurreição uma espécie de fotografia né é do momento da ressurreição pra mim a mim dá muita devoção né porque se imaginar o seguinte que São Paulo diz aos colossenses que o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está em nós meu Deus é o poder da fé né é que São Paulo diz aos romanos a fé é uma dinamismo é um poder de Deus que age naquele o evangelho é um poder de Deus né então isso aqui é um negócio realmente impressionante mas respondendo a pergunta de uma forma mais direta pastor o que você acha eu acredito que por exemplo a questão do sudário se olha o sudário ainda existem questionamentos sobre isso que é uma obra que é algo extraordinário é não é uma mera pintura não pode ser uma mera pintura que é algo extraordinário é a grande questão é o que isso geraria com a finalidade para a glória de Deus sim o que que isso geraria entre nós temos isso nós precisamos desse testemunho precisaríamos desse testemunho da ressurreição para crer na ressurreição a fé é exatamente a certeza de coisas que nós não vemos agora que é um trabalho extraordinário eu cheguei a ler alguns anos atrás um livro eu não me lembro agora o autor muito tempo atrás sobre ele onde ele falava de todas as discussões sobre a ciência e da dificuldade que seria de alguém fazer um trabalho desse tipo ele apontava essas dificuldades ele não era católico ele não estava um seriado no netflix sobre o sudário sobre vários artigos ao redor do mundo ele não era católico e ele falava isso eu sinceramente eu lembro que um dia conversando batendo um papo com alguém evangélico também eu falei para ele rapaz nós estávamos conversando sobre o sudário eu falei para ele eu queria que o sudário fosse comprovado como autêntico ele falou não o que é isso eu digo cara veja além da igreja católica veja algo além da igreja católica o que acontece padre uma das ciências que a gente mais se fascina que lança luz sobre a bíblia é a arqueologia eu acho que uma das ciências que mais fascina nessa parte de compreensão de textos de compreensão de contextos sociais culturais históricos tem essa questão nós não temos nenhuma dificuldade quando encontramos lá um determinado o cinete lá a marca do cinete do rei Ezequias não é rei Ezequias filho de Acás rei de Judá e tal rei Ezequias filho de Acás rei de Judá e tudo a gente olha e diz opa que legal rapaz isso aqui tem umas 12 marcações dessas desde 2005 2015 não me lembro agora 2009 aliás e aí o pessoal olha e diz assim poxa que legal nós encontramos essas marcações aqui isso prova que tem lá um rei chamado Ezequias e tal que foi um rei P12 então a gente tem a prova da existência desse rei ou seja dá sentido ao texto eu acho isso uma bobagem no sentido dá sentido ao texto porque a bíblia não precisa da ciência para ser validada principalmente da ciência moderna a ciência moderna tem 500 anos e o cristianismo tem 2000 então eu acho que é muito pouco para tentar validar mas mesmo assim tem essa pedagogia do ensino de mostrar as conexões e tal de chegar e dizer assim está vendo isso aqui tem uma relação com aquilo da bíblia que mal haveria se o sudário for definitivamente comprovado como autêntico para os cristãos no geral entende que mal haveria o que impressiona é que é um homem crucificado que foi flagelado você vê as barquinhas do chicote nas costas e os furos e os furos nas mãos nos pés tem alguma ala da igreja hoje que questiona sempre tem não é consenso sempre tem porque e o que e o que é que a igreja oficialmente diz sobre isso a igreja oficialmente ela diz que o sudário é uma relíquia muito antiga venerável mas que ainda padece de uma comprovação cabal mas nós veneramos agora eu vou te dizer uma coisa quando eu entrei no santuário de turim e vi o sudário me deu um negócio assim pá um choque bom ou ruim um bom mas assim ao mesmo tempo eu fiquei porque você percebe a crucificação você vê assim você fala nossa que coisa impressionante os olhos as feridas os hematomas no rosto você vê o quanto nosso senhor sofreu pra nós isso é muito muito importante ao mesmo tempo que ainda como ele fala tem dúvidas ah claro ainda há dúvidas eu particularmente eu acharia excelente se um dia fosse comprovado como autêntico nossa entendeu uma das coisas que ia ajudar muito é essa bobagem que ainda subsiste aí do pessoal da negação do Jesus histórico de Jesus histórico essa turma aqui não, não tem um Jesus histórico que não é o Jesus da fé né e esse Jesus histórico é um entende eu não sei também se eles aceitariam eu não sei se eles aceitariam não, é que na verdade uma prova cabal por exemplo se houvesse suponhamos que isso seja uma prova cabal no sentido de acabarem-se as dúvidas existiu esse homem existiu e isso daqui e isso daqui tem um passado assim, assim, assim a ciência não consegue explicar ela chega e tem um limite a gente tem que entender que esse negócio de que ciência explica tudo isso é bobagem ciência não explica tudo hipóteses e teorias científicas com o tempo caem ou seja hipóteses e teorias científicas tem prazo de validade né a gente tem que lembrar disso porque a gente vive num mundo cientificista que acha que o que a ciência falou é verdade quando alguém diz cientificamente comprovado é a melhor explicação até ter outra que explique melhor e derrube aquela entende exatamente ela tem ela tem prazo de validade ela se reorganiza dispensa algumas ideias então teorias e hipóteses científicas mudam a ciência é dinâmica ela não é estática como alguns pensam isso é positivismo achar que já chegamos ao ápice da coisa e que a ciência é isso agora uma relíquia dessa se fosse comprovado como autêntica eu acho que ajudaria nesse aspecto da cristandade geral ah mas está lá numa igreja católica é uma outra questão devemos entender também padre esse fator importante de entender que grande parte da civilização ocidental foi construída pela igreja quer dizer a igreja construiu a civilização construiu essa civilização e assim e protestantes tem que lembrar e católicos tem que lembrar disso com relação aos protestantes que saímos de dentro não negamos questionamos doutrinas e algumas coisas mas ninguém diz não, nunca fui de lá nunca estive lá e a gente fez um programa até sobre a reforma protestante como ela mudou o mundo sabe que eu assisti aquele programa tem várias imprecisões ali no que os dois disseram depois vão querer saber mas foi um programa interessante mas voltando ao tema eu estava só querendo lembrar desse cara aqui quem? John Gerard quem que é? que foi o cara em 1653 que deu origem ao termo patriologia ah sim e ele era um teólogo um teólogo luterano quem criou o termo patriologia foi um teólogo luterano então essa questão de dizer assim não existe uma relação o o o protestantismo rompe não temos viemos viemos dessa igreja viemos dessa igreja tem-se uma relação os questionamentos que vêm a partir da reforma e outros que vieram até antes são questionamentos que estão aí para ser debatidos e discutidos mas a origem a origem do ocidente nós não podemos apagar a história do que foi construído no ocidente ele não pode apagar o próprio Lutero disse isso naquela carta que eu mencionei sobre o rebatismo bom o Lutero exagera ele manda matar os anabatistas matem essa gente porque eles são revolucionários vão acabar com tudo ele ficou do lado não ficou do lado dos camponeses exatamente mas o que eu acho interessante o cristianismo o que é o cristianismo o cristianismo ele é um encontro do que há de melhor do ponto de vista da teologia revelada a divina revelação com a filosofia grega o melhor que vê na filosofia grega e com o direito romano as conquistas civilizacionais que os humanos tinham obtido é esse misto que gera o cristianismo e é isso que gera a civilização ocidental hoje por exemplo as pessoas acham que o mundo o mundo se secularizou e que portanto o cristianismo perdeu razão de ser e não sei o que mas assim a nossa cultura está impregnada de valores cristãos impregnada por exemplo o apreço que nós temos pela liberdade é de origem cristão que ano que a gente está em 2023 que mais depois depois de Cristo exatamente mas por exemplo o apreço que nós temos pelo ensino isso é cristão o cristianismo no fundo é um universidade uma grande religião de ensino universidade é o conceito de cidade como nós temos o conceito de economia o conceito de hospital por exemplo um hospital que o doente está lá foi criado pelo cristianismo então o mundo deve ao cristianismo muito eu acho tão leviano quando eu escuto por exemplo algum pastor liberal liberal livre pensador ou padre também qualquer um que diga alguma coisa do tipo o cristianismo tem que desaparecer o cristianismo tem que apanhar nós temos que votar o evangelho como se o evangelho fosse um conjunto de ideias de moral uma espécie de moralidade difusa o verbo se encarnou mesmo e essa encarnação criou um suco na história digamos e o mundo deve muito ao cristianismo e a igreja por ter feito tudo o que fez graças aos avanços na tecnologia tem mais perguntas Paquito vamos lá a Raíssa Maciel mandou aqui pastor como o senhor é cristão se está afirmando que a igreja se perdeu ainda na era apostólica se a igreja católica está errada qual é a certa? a igreja não se perdeu na era apostólica a igreja tem um período na era apostólica e a era apostólica vai até o primeiro século e essa igreja ela dá continuidade é um outro problema às vezes olhado da seguinte forma por exemplo quando a igreja católica quando os primeiros missionários católicos chegaram na Índia já havia uma igreja na Índia já havia uma igreja na Índia quando os primeiros missionários católicos chegaram a igreja de São Tomé a igreja de São Tomé está lá até hoje entende? então nós temos que entender o seguinte o cristianismo ele é maior do que o protestantismo do que o catolicismo do que a ortodoxia do que qualquer outra coisa que a gente sonha o cristianismo é maior do que isso então quando você fala dessa questão de ter a era apostólica a era apostólica foi a era mais importante sem a era apostólica não existiria nada o texto bíblico é uma tradição fortíssima desse apostolado a mais concreta do apostolado o primeiro século a mais concreta é esse texto bíblico que é fruto de uma escrita também que passa por essa tradição então não existe nada 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 que de alguma forma seja visto negando a igreja não eu estou falando aqui que a igreja católica gerou muitos benefícios protestantismo saiu da igreja católica por um conjunto de questões agora também cabe aos católicos fazer uma análise também crítica de um conjunto de coisas nós não acreditamos padre que a reforma surgiu assim o cara foi lá não vamos reformar e tal basta basta se olhar dois fatores a cisma do ocidente a cisma do ocidente e os papas do renascimento certo nós não podemos também chegar aqui e dizer assim não olha houve tudo isso aqui estão mil maravilhas e a gente não faz essa crítica devemos ver inclusive o protestantismo ele não surgiu do nada é ele surge de uma demanda e de um questionamento a igreja em um determinado momento você vai acreditar que um que um que um um Alexandre VI o Rodrigo Borges você vai acreditar que um cidadão daquele tinha Deus na vida eu não consigo acreditar eu não consigo acreditar assim todos são de acordo que há um século XVI um pouco antes um pouco depois a igreja precisava de uma reforma 14 né já começou todos pensamos isso que a igreja precisava de uma reforma o que nós discordamos é que o caminho para essa reforma que essa reforma fosse a ruptura é porque isso não é uma reforma é um cisma um cisma mas você sabe que o Lutero ficou até 1521 na igreja isso na dieta de Worms é que ele sai sai com apoio também dos príncipes animais então achar que 1517 31 de outubro de 1517 o Lutero vai lá racha a igreja e leva um grupo não não ele continua dentro até 1521 discutindo algumas dessas questões até que depois ele sai o Erasmo nos diálogos com o Lutero o Erasmo não saiu da igreja ele ficou na igreja católica ele diz assim não faça isso não sai não sai não faça um cisma porque a hora que você fizer isso vai se tornar incontrolável vai vir divisão em cima de divisão divisão em cima de divisão e nunca mais nós vamos chegar a uma concórdia a uma unidade ele não ouviu o Erasmo e o Erasmo tinha razão porque na verdade o amplo complexo denominacional inumerável porque deve ter igreja sendo fundada hoje eu digo sempre o seguinte o protestantismo ele de um certo sentido ele não fragmenta ele pulverizou ele pulverizou o cristianismo no ocidente hoje as seitas mais perigosas ao cristianismo não são seitas católicas são seitas protestantes as seitas que mais rivalizam a mensagem do evangelho em qualquer lugar do mundo ocidental que você imaginar são as testemunhas de Jeová Adventistas do sétimo dia sétimo dia mórmons todas elas de matriz protestante eu acho padre que é muito legal a gente ter a bíblia na própria língua da gente eu não precisar estudar latim ou estudar uma outra língua para eu poder ter acesso ao texto muito legal eu ter acesso a esse texto da minha língua agora a bíblia nunca foi e nunca será um livro de fácil interpretação é nós estamos discutindo aqui dialogando sobre interpretação bíblica e outras coisas mais história e outras coisas mais há horas nunca a bíblia foi um livro fácil de interpretação nunca e essa ideia de que eu posso pegar a bíblia e sozinho com ela na mão simplesmente achar que eu posso fazer um conjunto de coisas que eu acho ah não isso aqui eu interpreto tudo e o conhecimento bíblico exige um conjunto de estudos um conjunto de pesquisas demorados eu não acredito que esse texto possa ser interpretado por todo mundo e essa ideia de que pode ser interpretado por todo mundo sim ela criou um problema nós não podemos duvidar disso eu não tenho dúvida nenhuma então eu faço a crítica aqui interna ao protestantismo nesse aspecto entendeu alguns batistas que estão me assistindo vão dizer assim ah mas os batistas não são protestantes tem uma turma que acha que a igreja batista veio lá da teoria JJJ e tudo e seguiu pura purificada e tal não a primeira igreja batista foi fundada em 1609 amistade da Holanda John Smith Thomas Helwes eu tenho historicamente eu tenho um local eu tenho um nome das pessoas eu tenho os personagens eu tenho um local eu tenho um ano o resto é lenda o resto é um conjunto de conversas agora essas pessoas eles eram separatistas ingleses que foram perseguidos pela igreja anglicana com a ruptura a chamada reforma anglicana que não foi reforma coisa nenhuma você católico não pode comparar a questão as razões de Lutério por as razões do Henrique VIII o Henrique VIII queria dar um pé na mulher e ficar com outra era essa a razão a grande razão da cisma dele foi isso a razão qual é a outra razão teológica que o Henrique VIII apontou nenhuma 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 então não dá para você colocar e com as críticas que vocês façam a nós mas não dá para colocar Henrique VIII na bacia de Lutero e dizer assim as razões eram as mesmas porque houveram essas cismas não, não dá a gente tem que ser honesto agora o que eu acho interessante disso que o senhor está falando é por exemplo há uma crítica é é de matriz protestante que se faz à igreja católica a gente deve ter ouvido isso umas 200 vezes que a igreja católica foi fundada por Constantino isso é o maior absurdo que alguém poderia dizer absurdo mas o Constantino deu uma força mas por que boa o que aconteceu falou no Constitinho me lembrei de um negócio mas pode ir o que aconteceu a igreja era perseguida perseguida com morte sim pelos imperadores Constantino decreta o fim da da perseguição e a liberdade religiosa em todo o império 313 o édito de Milão ora ele mesmo se converteu no sentido de que ele se batizou na hora da morte ele acreditava em Cristo a mãe dele sim se converteu era uma cristã piedosa e durante a crise ariana que foi uma crise tremenda tremenda a igreja corria um sério risco de fazer um concílio porque toda vez que tem um concílio a igreja precisa tomar precaução porque você junta todos os bispos se alguém matar todo mundo acabou como é que você vai estabelecer a sucessão apostólica então toda vez que tem um concílio por exemplo o concílio de Trento foi feito em Trento porque o imperador da Áustria assegurou que os bispos ali não teriam problema depois o Vaticano porque o Vaticano é um estado etc os lateranenses também porque era o palácio papal na época então Constantino nesse sentido sim ele dá a proteção estatal a pedido de sua mãe Santa Helena e pronto acontece o concílio de Nicea que os protestantes aceitam aceitam plenamente sem nenhuma ressalva agora dizer que Constantino fundou a igreja quando a igreja já existia já estava sendo perseguida tinha os seus bispos esses bispos foram reunidos a maior prova de ser o próprio concílio de Nicea é simplesmente loucura aí a turma diz não é que aí o Constantino fez o acompliciamento da igreja com o paganismo com o paganismo e não sei o que gente pelo amor de Deus depois que o Constantino morre a igreja volta a ser perseguida acontece uma perseguição sangrenta só o imperador teodósio esse sim que torna o cristianismo religião religião obrigatória obrigatória mas Constantino não religião oficial religião oficial mas Constantino não tinha os tempos pagãos todo mundo praticava o paganismo o pessoal inventa coisas isso ganhou uma nova força com a Ellen Goldwhite fundadora dos adventistas porque ela ela queria no último conflito fundamentar a ideia de que a igreja apostatou grande conflito se tornou a grande prostituta do apocalipse que é outra bobagem porque dizem que a prostituta de apocalipse 18 17 a mulher montada na besta é a mesma mulher de apocalipse 12 que é um disparate total sanidade a igreja apresentada toda gloriosa etc face um abuso do termo ali quando diz que o João viu mas isso aqui significa que ele se decepcionou não se sustenta exegeticamente para falar de uma apostasia da igreja isso não pode ser verdade nosso senhor diz que as portas do inferno não prevaleceram contra ela no sentido de que a fé há de se conservar nem que seja com um pequeno remanescente ao fim dos tempos a igreja tem que persistir padre essa menção que você fez do conselho de Nicéia tem esse livro aqui interessante História dos Conselhos da Igreja História dos Conselhos da Igreja do Christopher Belito ok então ele diz aqui na página 34 Nicé 1 ele está falando sobre Nicéia ele fala todos os 21 concílios os 7 que são admitidos pela Igreja do Oriente e os 21 concílios pela Igreja Católica ele diz na primeira tentativa de se resolver a disputa relativa a posição defendida por Ario o problema do Arianismo que foi o que arrastou o Conselho de Nicéia e com isso restaurar a paz social e religiosa Constantino convocou os bispos de todo o império a se reunirem no Conselho de Nicéia ele Constantino exerceu forte liderança nesse primeiro Conselho além de o haver convocado presidiu o seu início realizou em seu próprio palácio na atual Turquia dirigiu-se diretamente aos seus membros e ao final do encontro confirmou e promulgou os seus decretos é mas isso está é um modo de dizer que distorce um pouco o que aconteceu mas aqui não a leitura é essa sim o que eu quero dizer é o seguinte era necessário ver um concílio porque a crise ariana sim tinha sido devastadora foram 5 anos de 320 do Hário a pendenga dele com o Alexandre o Hário era um padre de Alexandria um homem piedoso um homem que pregava todo dia etc e de repente ele começa a ensinar essa doutrina de que Jesus não é Deus igual ao Pai mas é um a sabedoria de provérbios a sabedoria personificada de provérbios que seria Jesus foi criada por Deus e se a sabedoria é criada por Deus e a Jesus Jesus é uma criatura Jesus é uma criatura ele não é Deus propriamente dito e isso pegou porque tem um sabor gnóstico muito grande e os orientais tiveram uma facilidade maior para cair nesse tipo de heresia e aí realmente Santo Antanásio se levantou com seu pequeno grupinho de fiéis foram marretando 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 até que dada a seriedade do assunto era necessário convocar um concílio para resolver a querela bom só que como realizar um concílio naquela circunstância sem o apoio do imperador já que a mãe era cristã já que o imperador estava com pendores então convenceram o imperador de que permitisse a realização de um concílio e de fato mas ele tinha um interesse como imperador ele tinha um grande interesse porque o movimento ariano criou o arianismo criou um problema social o arianismo estava sendo discutido na feira foram 5 anos entre 320 e 325 que acabou havendo uma convulsão um o senhor já leu o discurso de Constantino na abertura do concílio de Nisseia não é muito interessante porque o que ele diz é um discurso pequeno ele simplesmente diz assim vós bispos estais aqui reunidos esperamos que vos congregueis vos ponhais de acordo etc porque o que me interessa é a paz de fato ele sai ele não participa do concílio é das decisões ele diz aqui que ele não participa diretamente das decisões ele diz que ele foi um líder não ele não participa do concílio eu vou queimar esse livro tudo quando eu chegar em casa não tem um aqui que você diz esse cara aqui acertou e o pior é que eu estou lendo só caracató vou ter que ler protestante exato vou ler só protestante agora então esquece aqui tem que pegar fontes não eu vou depois pegar algumas fontes contigo pra gente discutir essas fontes exato mas o Constantino então ele ele dá essa proteção e graças a Deus acontece o concílio de Constantinó o concílio de Nisseia graças a Deus porque senão nós estaríamos todos numa heresia aí doida e isso teria causado dano à igreja então quer dizer a turma que fala que não é constante peraí o que vocês queriam que a perseguição continuasse continuasse matando todo mundo que o evangelho não pudesse ser pregado abertamente que não pudesse ter igreja que não pudesse ter é isso que vocês queriam seus desnaturados né porque é isso no fundo no fundo a alternativa é aquela o Paquito vamos para as últimas perguntas aí e a questão da idolatria a gente associado à igreja católica você quer completar alguma coisa o padre colocou a ideia é aquela que nós discutimos aqui a questão o termo idolatria é um termo infeliz nesse sentido de dizer assim não os católicos estão acreditando com isso aqui e tal mas nós preferimos sempre evitar qualquer objeto que possa ser sacralizado dentro dessa relação da gente entre o homem e Deus pelos perigos dessa confusão questão natural do ser humano de divinizar coisas entende então a gente ainda olha isso com uma certa com uma certa cautela e vendo com os historiadores aqui que eu vou ter que jogar tudo fora todos os católicos de editoras católicas não sei o que católico está acontecendo com eles não se fazem mais editoras como antigamente não é possível um negócio desse não porque aqui tem o que tem paulos tem loiola tudo editora católica paulinas tudo católico que eu vou fazer pesquisa sobre catolicismo eu não vou ler um livro protestante eu não vou ler o telefone vai tocar nessas editoras entendeu mas é óbvio que também a posição do padre ele tem um posicionamento também sobre essas questões históricas né que são discutíveis eu tenho certeza que ele jamais dizia assim olha não a minha a minha a minha interpretação sobre isso é a interpretação verdadeira ou seja e tem muita literatura católica que chega a dizer assim olha houve uma o Constantino sim ele mandou na igreja ele fez aconteceu então nem sempre padre essa questão também aí tem que se fazer também a meia culpa ah os protestantes tem uma visão assim 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 e tal muitas vezes materiais católicos próprios materiais católicos abrem essas possibilidades é é os católicos do B entende católico do B lado B é para dizer católico que está mais trabalhando contra a igreja do que a favor dela sempre existe a renovação carismática é não é aceita é totalmente não a renovação carismática é o movimento da igreja que eu participei piedoso devoto aceita mas existem movimentos de contestação existem pessoas que expoentes da teologia por exemplo o Leonardo Boff aqui no Brasil por exemplo teologia da libertação essa turma por exemplo muitos deles são ortodoxos digamos então dentro da da fé da igreja outros já deram a louca etc como muitos da novela teologia muitos foram influenciados pelos pelos racionalistas do século 19 18 por exemplo o método histórico crítico ele surgiu no seio puritano por aquilo que pareça sim sim ela é uma herança protestante é é uma herança protestante e e o método histórico crítico mexeu com a cabeça de muitos teólogos de muitos teólogos levando a questionar por exemplo a autoria divina das escrituras a inspiração a própria veracidade do texto a própria veracidade do texto etc e para uma fé que é baseada na análise do texto é bom aí começam a surgir esses exejetos que amam mais a bíblia do que Deus e aí os caras acabam perdendo a fé em Deus e reduzindo a um texto e aí vão problematizando o texto a partir de regras de análise de textos profanos etc até que aquilo vira um pó mas ainda eu mantenho padre ainda eu mantenho a posição de que esse texto bíblico texto bíblico neotestamentário como fruto de uma tradição porque ele também é fruto dessa tradição e não foram escritos ali na hora como já foi explicado eles são frutos de uma tradição também inspirada por Deus esses três são inspirados são regras de fé é a concordância que nós temos no ocidente e no oriente todo mundo tem que abraçar o texto eu acredito que esse texto como fruto de tradição ele tem que ser visto dessa forma também legitimar eu não acredito que simplesmente olhar para as outras tradições posteriores segundo, terceiro, quarto século e dizer não, essa tradição aqui é que preenche esses espaços quando eu tenho um texto que é fruto também dessa tradição e que se não preenche quando não se preenche espaços também é uma lição a gente na história quando vai estudar um texto que aquele texto de determinada época tem também alguns buracos a gente tem que entender porque aqueles buracos também falam alguma coisa para quem está estudando uma época então eu tenho que entender se esse texto também a primeira grande tradição da igreja é o texto bíblico é a primeira grande tradição nós não temos como negar isso então se essa primeira grande tradição ela é esse texto bíblico eu tenho que tentar também ver esse texto bíblico e dar a ele essa voz de inspiração barra barra inerrância inerrância barra inspiração barra tradição e dizer assim esse texto é fruto disso e esse texto tem autoridade porque se não essa concordância nossa ela vai simplesmente se afastando se afastando se afastando e a gente não tem como limitar como o cristianismo não conseguiu limitar essas discussões nesses dois mil anos é entende? agora sim eu continuo tendo essa posição por essas questões óbvias porque se eu tenho que aceitar uma tradição do século 2 do século 3 do século 4 para eu chegar e dizer assim ó Maria é isso por que? não porque tem esses escritores aqui da patrística não é esses pais apostólicos que me amparam então eu tenho que olhar o novo testamento como esse livro que está dentro dessa tradição apostólica escrito por apóstolos escrito por pessoas que defenderam essa fé que morreram por essa fé e que deixaram esse texto para que? para que nós olhássemos esse texto falando assim ó isso aqui tem um guia para nós porque também é fruto dessa tradição porque senão a gente quer dizer o texto das escrituras é digamos assim é o tesouro no sentido de que eles são a base de tudo exatamente quando eu falo que os exegetas às vezes são mais a bíblia do que Deus é no sentido textual no sentido da bíblia enquanto fonte de revelação boa parte deles nem acredita nisso apenas com um produto humano que também é mas não é só isso é o Deus falou com esse jeito humano é é uma experiência inclusive eu digo uma coisa o novo testamento vale a pena aprender grego só para ler o novo testamento em grego é mesmo é um negócio o novo testamento é de uma coerência é de uma sublimidade não há escrito mais alto que aquilo no mundo o novo testamento é maravilhoso se você pega por exemplo algumas cartas por exemplo eu gosto demais da carta aos efésios aos colossenses aos filipenses são cartas de um nível espiritual de uma maturidade de um de um de uma interesse uma coerência que nenhum ser humano é capaz daquilo a carta aos hebreus meu Deus do céu o que que é aquilo uma teologia altíssima os escritos de São João primeira carta de São João meu Deus aquilo é maravilhoso extraordinário para dizer que eu acho que o novo eu acho não o novo testamento não é um escrito qualquer o novo testamento realmente é a base de tudo agora é claro na nossa posição diante do texto mais tradição a refutação tem que ser ela tem que refutar e não dar a aparência de refutação que é isso que a gente demonstra por exemplo se uma pessoa quer provar na bíblia que Maria não é virgem desculpa você não vai conseguir provar isso não dá o texto é claro o texto diz que ele visitou uma virgem se você quiser provar com o texto que ela não é mãe de Deus desculpa não vai dar não tem como fazer essa refutação e é aqui que a coisa fica eu posso dizer assim o texto não me dá suporte para essa refutação mas ele me dá o suporte ao menos virtual para essa tradição e na nossa percepção católica isso no seu conjunto é um patrimônio que a igreja tem como um todo e que pode se verificar tanto no oriente quanto no ocidente e uma vez que a bíblia ela foi ela ela sobretudo no novo testamento ela não é um livro particular um livro dado para para o uso de cada um mas foi otorgado a igreja São Paulo aliás diz que a igreja é o colúnio o fundamento da verdade o fundamento da verdade no para para Timóteo né acho que na primeira Timóteo 3 vou ter essa impressão que a igreja é o colúnio o fundamento da verdade ou seja é a igreja é a igreja que compete em última análise a interpretação e a custódio o arbítrio é sobre sobre essas mesmas interpretações é eu vejo que essa talvez seja a nossa maior dificuldade nesse aspecto não é porque porque nós entendemos que obviamente quem tem que interpretar é a igreja que tem que interpretar o texto o texto não vai se auto interpretar sozinho coloque a bíblia sobre a mesa e ela não se interpretará ela tem que ela precisa disso é preciso desse desse cristão que vai olhar que vai entender que vai interpretar o texto mas por outro lado eu bato sempre nessa tecla a a mesma bíblia que eu pego e encontro ali eu encontro referências por exemplo de mostrar a singularidade de Maria que afinal de contas ela foi a mãe do nosso salvador é a mesma bíblia que Jesus chega e diz assim olha bem-aventurados são os seios que te amamentaram ele diz bem-aventurado é todo aquele que pratica não no sentido de que ele está negando eu não estou dizendo que ele está negando o que foi dito acerca de Maria eu estou dizendo que ele está chegando e dizendo assim é mas vocês também como rebanho de Deus vocês também obedecendo aquilo que Deus quer vocês podem ser objeto da graça dele a Maria não foi o único objeto da graça divina ela é um exemplo do amor de Deus da compaixão de Deus para a humanidade mas eu prefiro eu prefiro padre sempre prefiro sempre ficar na tradição apostólica do primeiro século para que a gente possa olhar essas outras questões com um certo limite e nessa tradição eu não tenho a ideia da imagem como forma pedagógica se tornou mas eu não tenho nessa nessa eu não tenho a questão de Maria nesses moldes entende eu prefiro chegar um dia no céu e falar assim rapaz ela é Maria não era só isso do que eu colocar um monte de coisa sobre Maria de que ela não é e eu tenho tentado ao longo desses anos entender mais a mentalidade católica eu tenho tentado ao longo desses anos entender mais só uma coisa esse texto eu acho muito interessante pastor porque aliás ele e os seus paralelos por exemplo quando os discípulos diziam tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te esperam e Jesus diz minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus e a põem em prática no meu entendimento aqui o tema é outro em que sentido a aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência no Velho Testamento está toda baseada na descendência no sangue até hoje os judeus são isso quer dizer é um povo que se reproduz na medida em que vai nascendo no Novo Testamento o princípio de multiplicação não é mais a semente de Abraão é a semente da palavra é outra semente a igreja é a junção de judeus e gentios todos quantos criem então o que Jesus está querendo dizer ali ele está querendo ensinar ali é o seguinte gente minha mãe e meus irmãos tá mas assim Novo Testamento agora a a a nova aliança a nova aliança já não é mais baseada na transmissão sanguínea na geração corpórea a nova aliança é a geração pela pregação do evangelho aí você vai gerar e a ênfase a própria ênfase da mensagem de Jesus é ele veio para pegar essa mensagem o tema aqui não é o menosprezo não não claro que não a mãe e aos irmãos ele nem poderia menosprezar porque a lei diz que ele tinha que honrar aqui o tema é a mudança de aliança é uma outra perspectiva e nessa aliança sem dúvida um elemento primordial foi a sua mãe é a priorização da mensagem empregada do ministério dele tão curto de 3 anos e meio era a prioridade agora naquele momento Paquito aquela pergunta bacanaça assim ó vamos lá então ó o Felipe ele mandou aqui é Felipe Augusto ele perguntou assim como é que fica a adoração do Santos agora que ele foi rebaixado ah não cara esquece não não precisa não aí não aí não vamos lá depois dessa aí tem que beber uma coisa mais forte do que água exatamente é possível o Rodrigo mandou aqui se em Lucas 16 um homem intercedeu a Abraão pelos seus familiares isso não abre margem para a interpretação dos mortos intercedendo pelos vivos se até um homem mal intercede por que homens santos bons não podem fazer isso eu acho que o texto é fraco para dizer o que ele está dizendo eu acho que o texto é fraco o tema não é bem esse na minha opinião eu também não eu penso também nisso eu acho que o texto ele está tratando de uma outra questão tem uma outra questão maior que Jesus está tratando principalmente sobre o contexto ali das riquezas ele pega logo um um filho de Abraão e põe no inferno exato ele pega um pobre que um pobre jamais poderia estar num lugar bom que aliás é impuro porque os cães não vinham as feridas sim então ele não poderia estar num lugar bom poderia ser pobre o judeu naquele período os judeus entendiam que alguém que fosse pobre era alguém que os judeus não estavam olhando para ele com amor e compaixão os ricos sim então toda essa questão da riqueza do poder de tudo isso era uma prova do cuidado divino e ali nós vemos Jesus invertendo como sempre para chocar as pessoas sobre aquilo contando essa história eu também não acho que ela é a história para fundamentar uma teologia desse tipo nem a favor nem contra fala pra Kito e tem uma última aqui do Celso Júnior ele mandou aqui pergunte ao padre louvor cânticos oração é um culto e contradiz o decágono somente a Deus prestarás o culto ressaltado por Jesus em Lucas 4 8 como os católicos lidam com essa doutrina com relação a Maria olha você veja de ter louvores a Maria louvores a Maria você veja quando Davi matou Golias o povo cantava Davi matou a mil aliás Saúl matou a mil e Davi matou 10 mil aliás isso é corinho é corinho em algumas igrejas né é corinho Saúl matou a mil e Davi matou 10 mil e o povo se godejava igreja evangélica eu não conheço eu não conheço eu não conheço não então você veja se isso é possível né você tem outros exemplos Deus por exemplo no Êxodo Deus fazia um dava um sinal um milagre o texto a glosa diz e o povo acreditava em Deus e em Moisés né Moisés é uma espécie de fiador é da que Deus constitui né pra pra sua pra sua promessa então isso na minha opinião é bobagem é o quando 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 Maria no seu cântico diz que todas as gerações me chamaram de bem-aventurada e e quando por exemplo Jesus mesmo louva a fé do centurião diz olha nunca encontrei uma fé assim em Israel né louvar é elogio engrandecer é tão somente elogiar é o louvor se torna adoração quando eu estou chamando algo de Deus quando eu estou dando aquilo uma categoria de divindade e aí sim se alguém chamasse Maria de deusa e aí eu concordo ou se alguém na hora que estiver louvando tiver alguma imagem de Maria em algo além do que ela é sim é um ato de idolateria idolatria se adorasse como um deus seria um equívoco sim mas no sentido de atribuir a ela algo que ela não que não é devido a ela entende conseguir a partir de um cântico alguma coisa ter essa mental essa ideia mental sobre ela eu acho que seria uma heresia seria uma mas idolatria mesmo é adoração ela não seria vista como deusa exato então aí isso sim seria idolatria tá Paquito aqui foi foi senhores eu acho que agora é hora para um encerramento fechar alguma coisa que ficou aberta alguma linha de raciocínio e agradecer demais a presença do dois desse debate extremamente educado e profundo então agradecer demais a presença dos dois fiquem à vontade agora para para finalizar eu acho Vilela que esse tipo de conversa católica evangélica é um serviço que nós estamos prestando à sociedade brasileira porque o crescimento exponencial que os evangélicos têm tido nos últimos tempos não corresponde a um crescimento de formação e existe um revanchismo católico evangélico profundamente enraizado no Brasil esse revanchismo é fonte de grande desentendimento porque a gente não para para conversar para falar então aqui por exemplo eu acredito que o pastor sai com a impressão de que eu não sou um idólatra de que eu não sou um herege de que eu tenho eu sou cristão e de que eu conheço que eu conheço as escrituras e que aquilo que eu acredito e aquilo que a igreja acredita é cristianismo e tem suporte escriturístico não é essa loucura que as pessoas acusam e que difamam mesmo gerando uma difamação contínua contra a igreja católica ao mesmo tempo eu acho muito bom que a gente possa se sentar para conversar teologia para explicar olha é assim que nós cremos a ideia que talvez haja que não seja correta inclusive respaldada por católicos que não tem ideias claras como nós já falamos antes e é isso então nós eu acredito que com esse tipo de conversa a gente está fazendo uma contribuição para a sociedade e para a igreja como um todo também eu quero agradecer agradecer o convite agradecer a oportunidade eu acho que são temas necessários são discussões necessárias que devem ser diálogos devem ser diálogos nós queremos progredir nessas discussões nas críticas nós temos que dialogar não adianta aquela percepção de que de meras acusações um contra o outro eu acho que tem que dialogar e eu acho que foi isso que a gente fez aqui nessa noite acho que é importante ter essa percepção da necessidade do diálogo de entender as razões pelas quais evangélicos também entendem determinadas coisas veem determinadas coisas a partir de determinados conceitos e eu acho que a gente sai daqui de alguma forma ajudando as pessoas e talvez não apenas ajudando as pessoas mas ajudando a nós mesmos entende a gente chega num lugar desse você chega naquele pensamento pra onde é que nós vamos o que vai ser essa discussão como vai ser que meios não só no sentido de conteúdo de informações mas o modo como esses conteúdos vão ser aqui trocados essas ideias vão ser trocadas e aí a gente termina nessa discussão vendo um conjunto de coisas que demonstram que esse diálogo é possível que a gente precisa conversar mais que a gente precisa dialogar mais sobre essas questões de fé tá porque existe aí um mundo carente de Deus esse mundo carente de Deus ele precisa ouvir a única resposta que tem pra que esse mundo melhore que é Jesus Cristo a mensagem de Jesus Cristo que é algo que eu e o senhor concordamos como uma mensagem sublime aquilo que você mencionou alguns minutos atrás aquilo que de mais maravilhoso surgiu no mundo na história humana a mensagem de Cristo amém agradecer muita gente não entende às vezes qual é a função do debate achando que o pastor que é converter o padre o padre converter o pastor nunca é essa ideia em nenhum debate não é convencer a outra pessoa que ela está errada ou que ela está certa mas cada um colocar argumentos cada um está pensando no que faz sentido mas principalmente quem está assistindo vê o que faz mais sentido para ela muda de ideia em relação a algumas coisas mas às vezes a pessoa quem ganhou quem convenceu o outro não é essa a ideia a ideia é uma conversa franca que a gente chama de debate mas vocês perceberam que é uma coisa extremamente civilizada e fiquei muito feliz aqui redes sociais a tua paróquia a tua igreja minha rede social pejoseeduardo no instagram jose eduardo é porque tem dois z's né jose eduardo já serve pro já serve pro eduardo um e só economia de exato então me sigam quem puder aí quem quiser me siga no instagram sempre estou colocando uma coisinha ali e tem as outras redes sociais mas pelo insta você já chega em tudo e a paróquia paróquia São Domingos em Osasco se quiser um dia participar conosco assistir a Santa Mínia e depois comer um cachorro quente o cachorro quente de Osasco exato famoso cachorro quente exatamente pastor sua rede social eu tenho um canal no youtube apologia com p apologia com p é um canal onde eu discuto alguns assuntos sobre bíblia sobre algumas questões e aí convido você a se inscrever no canal apologia com p e também no instagram apologia com p fechou paquito você igreja batista bíblica betel lá em guarulhos rua aguadoce 167 jardim são domingos apareça lá vai ser um prazer jardim são domingos olha até o salão de vez em comando paquito e você vai falar da tua igreja da tua paróquia ó a minha religião é a insider ah mandou bem saiu bem você viu tá ligeiro tá ligeiro e essa religião ela fala que temos descontos exatamente galera essa religião diz que você aí essa religião acredita já convertemos bastante para essas pessoas bastante gente que acredita que escaneando esse QR Code mágico aí na sua tela você vai lá para o site da insider com o nosso cupom inteligência12 já aplicado no seu carrinho para você receber 12% de desconto no site inteiro no que você quiser comprar lá para dar presente aí para a galera tem aquele esquema que para você trocar a sua roupa se você pediu por acaso o tamanho errado é tranquilo demora menos de 5 minutos é muito fácil sem burocracia e tem o frete grátis aí até e tem o frete grátis aí até ah não é outro esquema eles estão aí com o rolê de entregar isso aí eles entregam o seu pedido lá na insider até o natal exato isso que eu queria lembrar se você comprar até o dia 18 aproveita você que mora aqui em São Paulo garantido eles vão entregar até o natal ou seu dinheiro de volta então é isso aí aproveita essa promoção maravilhosa e receba esse pack tem um pack especial só de camisetas você compra 3 camisetas e cada uma de um tamanho diferente para pessoas diferentes aí você vai dando um amigo secreto no natal fechou fica uma para você que você vai gostar exato e é isso aí curte vira membro e Paquito você prestou atenção no papo eu presto atenção lógico e aí o que o pessoal escreve galera é o seguinte se você chegou aqui até o final para você provar para a gente que chegou até o final aqui comenta aí não olhe para a arca não olhe para a arca senão você sabe o que acontece fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau e o ano que vem vai ser demais eu garanto e aí Obrigado.